Então beleza pessoal, então para fazer esse setup, esse cenário proposto pela Matrix, então eu vou mostrar para vocês qual foi o cenário que eu escolhi para fazer esses testes. Todas as máquinas devem ter mais ou menos os mesmos recursos, é claro que a própria infra, dependendo da infraestrutura do provedor, a máquina em questão pode fugir um pouco do padrão, nem toda cloud vai oferecer exatamente o mesmo hardware, isso é uma característica que não tem como fugir, mas foi traçado estrategicamente um panorama de quais as máquinas que poderiam ser utilizadas. Então nesse panorama, nesse setup que foi escolhido por mim, eu tracei aqui alguns objetivos, eu vou mostrar para vocês uma imagem do setup aqui. A ideia é nós termos uma ferramenta, então eu coloquei aqui como aplicação o Nextcloud, onde nós vamos ter uma máquina para o banco de dados, outra máquina para a aplicação e vamos ter o storage local mesmo. Tudo isso para não precisar depender de outras tecnologias que são proprietárias daquela infraestrutura. Então nós vamos ter aqui uma máquina para o banco de dados, não vamos utilizar nenhum banco de dados da provedora de cloud, ou seja, eu não vou usar o RDS da AWS ou entre outros provedores. Eu vou utilizar o próprio MariaDB que vai estar nesta máquina servidora, nessa máquina virtual. Então eu vou instalar uma SQL nessa máquina, ou MySQL nessa máquina, baseado no MariaDB, obviamente. Eu vou instalar a aplicação Nextcloud e tudo isso não vai ficar para vocês o passo a passo da instalação. O objetivo desse vídeo não é mostrar o processo de instalação. Para isso nós já temos vídeos aqui no canal Projeto Root, o qual eu trouxe para vocês o processo de instalação. Aqui o propósito é fazer justamente testes de desempenho, baseado nas provedoras que vamos fazer os testes. Então na AWS teria que ser uma máquina que ficasse entre o M5AD Large e a T3 Large. Já lá na Microsoft Azure seria o D2DS V4 ou D2 V4. E lá no Google Cloud seria entre a E2 Standard 2 ou a N2 Standard 2. Todas elas têm as mesmas características visualmente para quem contrata. Ou seja, ali eu vou ter dois vCPUs com 8GB RAM em todas essas infraestruturas. Por que foi escolhido esta máquina? Porque esta aqui é o tipo mais básico para quem precisa de uma arquitetura para armazenar um Nextcloud, por exemplo, que seria a ferramenta dos testes, seria o ideal para uma empresa corporativa, uma corporação ter dentro da sua infraestrutura. Então é obviamente que tem inúmeros tipos de instâncias, por isso não cabe aqui entrar em detalhes de cada uma delas. Então foi traçado estrategicamente a escolha destas VMs por isto, por se equivalerem e chegarem ao mais próximo possível do hardware que vai ser testado. Não adianta eu testar um hardware diferente do outro. Nesse cenário, todos os hardwares têm características básicas iguais. É claro que cada provedor pode diferenciar algum detalhe, e isso aí nós vamos ver nos testes. Mas, lembrando que todas essas máquinas virtuais, todas elas se encontram nas suas próprias fornecedoras de serviço, o qual eu só fiz então uma parametrização para trazer esse cenário para vocês. E é claro que lá na Matrix, eles optaram em construir uma VM, eles liberaram uma VM para fazer testes, justamente com as mesmas características destas máquinas aqui. Então eu levantei essas instâncias nos provedores, na AWS, na Microsoft, na Google, e passei para eles a instância selecionada. Olha, na Amazon eu escolhi essa, na Microsoft essa, no Google essa, e eles levantaram duas instâncias lá, para que eu pudesse fazer então esse setup também lá. Então em cada provedor de nuvem, foi construído uma instância do tipo VPS, que é o objetivo desse teste, e nessa instância foi instalado a aplicação, depois foi levantada uma nova instância, e nessa nova instância foi instalado apenas o banco de dados. Então, se nós temos aqui quatro infraestruturas, significa que eu vou ter oito servidores, dois servidores para cada infraestrutura. Então, totalizando aí oito máquinas virtuais. Já que eu estou posicionando para vocês esse cenário, isso serve para que vocês consigam mensurar as suas próprias diferenças. Por exemplo, se eu for fazer um teste de estresse de CPU, eu preciso saber que tipo de CPU eu estou utilizando, correto? Mesmo que exista uma pequena diferença entre um CPU de uma fornecedora de Cloud Computing, existem, claro, alinhamentos entre um e outro, tá gente? Então, obviamente que não tem como ser 100% o mesmo tipo, tá? Então, mas as máquinas, elas têm as mesmas características nas escolhas. Então, estou trazendo todo esse setup para vocês, para que vocês consigam, dentro dos testes, entender qual é o setup que foi escolhido, por que que foi escolhido e qual o objetivo desse setup, tá pessoal? Então, já que nós estamos trazendo para vocês aqui os testes, nada mais justo do que mostrar para vocês quais foram as arquiteturas escolhidas e quais os tipos de máquinas que foram escolhidas, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, dentro das suas próprias consoles, tá pessoal? Então, vamos lá. Então, vou mostrar aqui para vocês a instância da AWS. Então, nós temos aqui duas instâncias do tipo T3A large. Então, uma VM está rodando a aplicação, a outra está rodando, então, o banco de dados. Dessa maneira, eu consigo agora demonstrar para vocês que existem duas máquinas na infraestrutura da AWS. Apenas para ficar bem claro para vocês, o tipo de máquina é escolhido. Então, é o T3A large. Elas estão em São Paulo. Nós escolhemos aqui América do Sul, São Paulo, tá pessoal? Então, para ficar bem claro para vocês, a disponibilidade desta máquina. Tudo isso daqui eu vou mostrar para vocês por shell, tá? Mas eu estou mostrando por interface também para vocês, aqui pela console. Já lá na Microsoft, eu tenho também as máquinas virtuais. Então, vocês podem ver aqui que a localização dela é no sul do Brasil, ó. E ela está sendo executada aqui, então, uma standard D2S V3, que tem 2 V CPU e 8 GB de memória RAM, tá? Então, lá na AWS, eu também tenho essa mesma característica, se eu for olhar aqui para vocês. Então, se eu for aqui nos tipos de instância, eu vou botar aqui T3A ponto large, e eu consigo filtrar apenas a máquina que eu quero. Então, notem que eu tenho aqui 2 V CPUs, arquitetura X8664 e 8 GB de memória RAM, tá? Então, esse aqui é o tipo de máquina. Eu não estou entrando em detalhes aqui, se ela tem um licenciamento de software, enfim. Todas as máquinas vão estar com os mesmos padrões. Então, se eu escolher um sistema operacional numa, eu vou escolher o mesmo em todas as outras sete, tá ok, pessoal? Então, sempre eu vou fazer com este mesmo parâmetro. Então, nesse caso, se vocês notarem aqui no meu painel de instância, eu estou utilizando uma instância do tipo CentOS 8. Eu vou atribuir esse mesmo sistema operacional em todas as outras instâncias. Então, eu tenho aqui a outra também instância com o mesmo sistema operacional. E lá na Microsoft, eu também tenho a instância, por mais que seja uma outra nomenclatura, eu também estou utilizando o CentOS 8.2. Já lá na Google Cloud, eu também tenho as minhas instâncias, e eu estou utilizando do tipo E2 Standard 2, que tem dois vCPUs com 8 GB de memória RAM. Talvez tenha ficado aí pequeno, porque essas consoles são com resoluções mais altas. Então, eu estou aumentando aqui para vocês poderem acompanhar aí de uma maneira mais evidente aqui. Tipo de máquina, E2 Standard 2, dois vCPUs com 8 GB de memória RAM. E eu tenho aqui a mesma máquina, Standard D2 V3, dois vCPU, 8 GB de memória RAM, WS, e eu também vou ter o mesmo tipo de instância. Tipos de instância, se eu botar aqui T3A.large, notem que agora eu tenho ali o mesmo tipo de instância. Então, traçando esse objetivo de mostrar para vocês os tipos de instâncias que foram escolhidas para fazer o vídeo, fica mais fácil de ponderar em relação aos testes. Uma vez que nós temos as máquinas semelhantes, o mais semelhante possível, eu consigo agora realizar alguns testes para ver se realmente tem o mesmo desempenho ou aonde que peca. É claro que, nesse caso aqui, eu não estou mostrando para vocês a instância lá da Matrix, porém, ela é gerenciada pela equipe de NOC e também pela equipe de infraestrutura da Matrix, o qual, no caso, eles só passam para o cliente o acesso a essa máquina. Mas, é claro que, se você precisa de um hardware mais possante, um hardware, uma colocation, de repente, um serviço de colocation com um hardware mais possante que fuja desse escopo que nós mostramos aqui, com certeza, a equipe de suporte e a equipe de atendimento da Matrix vai conseguir te entregar a melhor solução. Eu escolhi esse tipo de instância por ser um padrão no mercado. Em média, as empresas acabam optando por esse tipo de instância. Não necessariamente sejam todas as empresas que vão escolher exatamente essas instâncias. mas existe um consenso que, por uma aplicação, por uma determinada aplicação, esse tipo de instância é o que melhor se enquadra. É claro que nós temos N tipos de situações, mas esse aqui é o uso, digamos que, mais adequado para esse tipo de aplicação que vai ser o Nextcloud. Partindo do pressuposto que todas as máquinas têm o mesmo enquadramento, digamos assim, na escolha do tipo de hardware, agora nós vamos partir para alguns testes. Como eu fiz alguns scripts para agilizar esse processo, eu vou demonstrar para vocês alguns scripts. Entre eles, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é um script justamente para fazer essa identificação desse hardware. Por mais que eu já tenha mostrado para vocês na console, existem algumas coisas interessantes nesse script para mostrar para vocês. Então vamos dar uma olhada nesses scripts. Então eu criei um script aqui, eu vou editar ele. E esse script, na verdade, ele vai fazer uma identificação dessas VMs, dessas instâncias. Então eu criei um script aqui, não é nada muito bonito, mas ele é muito prático para fazer esse levantamento de informações. Eu só vou rodar alguns comandos por meio do protocolo SSH. Então, para quem não sabe, é possível executar um SSH e rodar um comando. Eu já demonstrei em alguns vídeos do canal, e se você não conhece, não conhece esse tipo de usabilidade do SSH, sim, é possível. Então aqui embaixo eu tenho um SSH com o usuário lá do meu servidor, e é onde eu tenho um comando ao lado. Então eu vou dar o eGrap e vou pedir alguns valores dentro de um arquivo. Então, nesse caso aqui, eu estou pedindo para ele trazer o nome e a quantidade de core do arquivo barra proc barra cpu info. Ou seja, este arquivo aqui contém as informações do cpu. Então eu estou pedindo para ele trazer as entradas que tiverem dentro do proc cpu info, e ele vai me trazer conforme o meu script. Ou seja, ele vai trazer apenas o parâmetro onde tem o nome, a quantidade de core, e quando for uma única entrada neste arquivo. Obviamente que poderá ter mais entradas, e obviamente vai ter, mas eu quero filtrar e trazer para vocês apenas o que é interessante. Depois eu vou fazer uma identificação do tipo de virtualização que está sendo utilizada. Então eu consigo identificar qual é o virtualizador que a cloud possui. E eu também vou trazer a versão do sistema operacional. Muito importante para que nós possamos avaliar e validar também se todas as máquinas têm os mesmos recursos. Não adianta nada eu testar o CentOS 8 com o Ubuntu. Talvez os testes e desempenhos não serão iguais. O ideal é que estejam todas dentro do mesmo contexto. Nesse caso, eu vou trazer para vocês aqui a informação qual o sistema operacional está sendo utilizado. Eu preciso também traçar um parâmetro de kernel, porque de repente uma entrada de um kernel diferente pode então trazer mais recursos naquela máquina, ela pode estar com algum tuning, ou seja, ela está com alguma questão performática a mais do que as outras. Então, por esse motivo, eu também estou trazendo a versão do kernel aqui. Então eu estou utilizando o name-mrs justamente para trazer essas informações. Eu preciso também fazer um levantamento de qual ponto de montagem, ou seja, eu estou usando uma máquina com um formato ext4, um sistema de arquivos ext4, um exfs, qual o tipo de sistema de arquivos que eu possuo nessa máquina. Então eu também estou trazendo aqui o ponto de montagem. basicamente esse comando ele vai se repetir para todas as oito máquinas. Com isso, eu consigo traçar então um levantamento de quantos hardware distintos eu tenho nesse meu teste. Ok, pessoal? Então eu simplesmente vou sair e vou executar este arquivo aqui. .barra info hw e ele vai executar. Então note que ele já está trazendo algumas informações das máquinas que estão sendo testadas. Então agora eu vou mostrar para vocês que existem sim algumas diferenças. Isso é inerente da própria infraestrutura, mas existem algumas coisas que estão idênticas. Então vamos verificar aqui quais são as diferenças e quais são as informações que são interessantes para nós. Então beleza. Aqui eu já fiz o teste. Ele jogou aqui na tela, ele printou aqui o teste para mim e eu tenho as informações aqui. Então eu vou começar aqui de cima, olha só. Então eu estou testando lá na Matrix, VPS Matrix, então eu estou testando a máquina virtual APP Matrix, eu tenho um tipo de CPU aqui. Então eu tenho CPU Core, eu tenho um core e eu tenho o modelo dele. É um Intel Xeon Platinum 8260 trabalhando no clock de 2.40 por núcleo. Ok pessoal? Então este aqui é o nosso virtualizador. Então ele está utilizando o VMware como plataforma de virtualização. Nós estamos utilizando lá o CentOS Linux Release 8.2 2004 versão core. No kernel 4.18.0 e tal. Então está aqui a versão do kernel que nós estamos utilizando lá. Nós estamos utilizando também um ponto de montagem, o meu root VG em barra do tipo XFS. Então está aqui as informações que são relevantes ao meu ponto de montagem. Depois ele vai fazer o mesmo teste, só que agora nós vamos testar a máquina BD Matrix, ou seja, o banco de dados da Matrix. Então eu tenho aqui as mesmas informações, core, nome, virtualizador, a versão do sistema, o kernel, o meu ponto de montagem. Notem que até então tudo igual. Tudo igual. Tanto o banco de dados quanto a aplicação. Agora notem que lá na AWS já começa já começa diferente. Nós temos aqui um CPU, um core, mas o modelo é um AMD Epic 7571. Então já não estamos mais utilizando uma arquitetura Intel. Mesmo que o tipo de instância seja igual basicamente, o mesmo tipo de vCPU e memória, eu tenho o processador é de marca de fabricante diferente. Então enquanto na Matrix você vai utilizar o Intel, lá na AWS você vai utilizar um AMD. Se isso é relevante para o seu negócio, bom, não vou entrar no mérito agora. Nós vamos ver em performance se isso vai fazer uma diferença ou não. Agora, o sistema operacional é o mesmo. Então nós estamos utilizando o mesmo sistema operacional com o mesmo kernel, com o mesmo tipo de arquivo. Porém, o dispositivo lá na AWS ele está montando como NVMe e aqui está o identificador dele. Uma informação importante, lá na Matrix, por mais que aqui esteja mostrando como um root, VG root, lá eu sei que é um NVMe. o pessoal da Matrix já me informou que eles estão utilizando NVMe. Porém, o virtualizador faz o mascaramento, então por isso que lá no VMware ele vai mostrar como um root VG. Então, por isso que ele está aqui, é um mapper, é um LVM, então ele trata dessa maneira. Porém, ele continua sendo um NVMe, mas quem coordena o NVMe é o próprio virtualizador. então vamos voltar aqui lá para a AWS. O banco de dados também, a AWS continua o mesmo, banco de dados, a mesma informação. Lá na Microsoft, bom, vamos lá, voltou para a arquitetura Intel, então nós estamos utilizando agora um Core, um Intel Xeon Platinum 8171M, já modificou a versão do CPU e ele trabalha a 2.60, enquanto lá na Matrix nós estamos trabalhando com Platinum 8260M a 2.40, aqui nós estamos trabalhando com 8171M em 2.60, bom, talvez seja ponto positivo para a Microsoft, será? Vamos ver nos testes, tá? Então aqui eu só estou fazendo levantamento de informações para vocês, banco de dados, ok. Então o virtualizador que é utilizado lá, olha só, o virtualizador da própria Microsoft, é obviamente que eles utilizam lá o Hyper-V, então o virtualizador aqui nesse caso é o Microsoft Hyper-V, então nesse caso dessa instância talvez eles ofereçam outro tipo de virtualizador, não sei se eles chegariam a exibir para o cliente, contratante, qual é o virtualizador, pelo menos na plataforma deles não existe essa informação, agora através do script eu consegui identificar ali qual é o virtualizador que eles ofertam ali, então no virtualizador da AWS eles utilizam um KVM, então é outro sistema de virtualização, não é igual ao da Matrix, porém ele é um outro virtualizador, então ele está utilizando o KVM, e lá na Google, como é que estamos lá na Google, olha só, o hardware da Google ele é diferente também, então ele é o Intel Xeon, só que ele trabalha com 2.20, então eu não sei qual é a versão desse Xeon aqui, eu sei que ele é um CPU de um Core, no caso da instância, um processador Intel Xeon 2.20, é claro que eu conseguiria obter mais informações através daquele CPU Info, mas essas são as informações relevantes para que nós possamos fazer então esse alinhamento, o virtualizador que nós utilizamos é o KVM também, então nós temos lá na Google o virtualizador KVM também, notem que é o mesmo sistema operacional, o mesmo kernel, o mesmo tipo de sistema de arquivo, mas o CPU e o virtualizador são diferentes, não quero dizer que ele é ponto negativo nem positivo, são características de cada provedora, tá? Beleza, com esse arquivo aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar a saída dele para um arquivo de texto, para que eu possa depois exportar, fazer um relatório, enfim, tá? Então eu vou botar aqui info hw.txt, ele vai executar esse script e sair para um arquivo de texto, e assim eu posso ter uma cópia do que foi printado na tela, então esse primeiro teste foi apenas para que eu pudesse mostrar para vocês essas características das VPS, agora que eu tenho esse arquivo, eu posso editar ele, não tem problema, info hw, e eu tenho aqui um arquivo contendo todas essas informações, então se eu quisesse agora exportar isso para um Excel, ou exportar isso para um PDF, ou exportar isso aqui para um relatório, enfim, eu tenho agora aqui uma identificação de todos os hardwares que foram concebidos lá na AWS, na Matrix, na Google, e na Microsoft, tá? Então, isso aqui ficou como uma informação interessante para que nós pudéssemos então traçar este desafio de fazer esses testes de desempenho. Ok, pessoal? Então, vamos agora para o próximo teste que agora sim, de fato, é um teste de desempenho, tá? Então, vamos lá. Nosso próximo teste consiste em criar arquivos de 1 GB em cada infraestrutura. Então, eu criei aqui um script, tá até errado a identificação dele aqui, mas não tem problema, Então, nós vamos executar esse script o qual vai conectar via SSH, como eu já expliquei, e ele vai criar através do programa DD um arquivo na pasta TMP chamado test-out, teste alternativo, um arquivo de imagem qualquer de 1 GB. Nós vamos mensurar o tempo que ele levou para fazer esta criação. Ok, pessoal? Então, vamos sair aqui e vamos executar. Então, nós vamos executar esse script, então ele vai fazer esta conexão e vai então realizar esta criação deste arquivo. Nós vamos verificar quanto tempo ele leva para criar este arquivo em cada servidor. Então, ele vai conectar nos 8 servidores e criar nos 8 servidores o arquivo de 1 GB. E nós vamos verificar no time, ele vai mostrar ali quantos megas por segundo ele conseguiu gravar e quanto tempo ele levou para concluir esta gravação. Então, vamos rodar este script. ele está conectando agora na VPS Matrix e já conseguiu completar a cópia levando ali 524 MB por segundo, levando 2 segundos aparentemente no primeiro, 1,5 segundo no segundo. Agora, ele já está fazendo na AWS. Ele levou 7 segundos para concluir em 144 MB. novamente 7 segundos, 146 MB. Agora, lá na Microsoft ele está demorando um pouco mais. Vamos aguardar o término. Lembrando que eu estou rodando este script justamente para que eu consiga mostrar para vocês qual VPS está performando melhor neste teste. Justamente por isso que eu estou executando via script, que aí eu consigo mensurar o tempo. Notem que agora ele levou 33 segundos e copiou a 32,4 MB por segundo. É uma grande diferença, tá gente? Então, notando aí que existe uma grande diferença entre o primeiro colocado, que no momento é a Matrix, com o último colocado até o momento que é a Microsoft. Então, vamos aguardar o término e verificar se no Google ele fica melhor posicionado ou não que a Microsoft. Até o momento, a Microsoft é o que levou mais tempo para concluir um arquivo. Então, lá no Google agora ele vai fazer a cópia. Então, vamos aguardar agora essa criação. Já terminou. Então, levou 6 segundos no Google. Então, já sabemos que lá na Microsoft a cópia de um arquivo, a criação de um arquivo de 1 GB ela demorou muito mais tempo do que nas outras provedoras. Então, vamos fazer aqui um relatório rápido, tá? Então, nós levamos cerca de 1 segundo, entre 2 segundos e 1 segundo para criar lá na Matrix, lá na AWS nós levamos 7 segundos aproximadamente, pouca coisa de diferença. Na Microsoft nós temos aqui 33 segundos para fazer este mesmo arquivo, 32, 33 segundos e no Google nós levamos aparentemente 6 segundos para realizar este teste. Tá ok, pessoal? Então, lembrando agora, por enquanto, a Matrix foi a mais performática neste teste, então agora eu vou rodar um script para apagar estes arquivos. É claro que, obviamente, para apagar é muito mais rápido do que para criar. Então, novamente, eu vou usar aqui um apaga DD apenas para mostrar para vocês, eu vou editar ele aqui, só para vocês não acharem que o script é ninja. Então, ele só vai logar nas máquinas da mesma maneira que ele criou o arquivo, ele vai remover, só que eu estou passando ali para ele um time só para que eu consiga mensurar quanto tempo ele levou. Então, Então, apaga DD.sh, ele vai fazer agora esse mesmo procedimento. Então, eu consigo saber agora qual foi mais performático. Então, lembrando, como eu comentei, para apagar é muito mais rápido. Então, nós levamos aqui 0,64 segundos para apagar o arquivo. Então, notem que os segundos aqui, são relacionados ao timing. Então, 64. No outro servidor da Matrix, 61. Lá na AWS levou 66. Aqui na outra máquina levou 60. 69 na Microsoft. Na outra máquina, 70. No Google, nós levamos 67. E 67. É claro que para apagar, bom, é rápido. Então, aqui, por mais que foram rápidos, os que performaram mais foi novamente aqui, entre a Matrix e a AWS. Então, foram as que mais performaram aí na hora de remover o arquivo. Isso, nós estamos testando com arquivos simples, de 1 giga. Tá, pessoal? Então, agora, o próximo teste também tem a ver com o disco. eu vou fazer um novo teste agora para ver qual vai ter mais performance. Então, nós vamos utilizar aqui um software que foi instalado nas oito máquinas. Pessoal, então, um software que vai gerar uma lista de senhas, possíveis senhas. O software chama-se Crunch. Então, ele vai utilizar aqui, no mínimo, de quatro caracteres e também, no máximo, de quatro caracteres, justamente porque esse tipo de teste ele acaba com o espaço inteiro do disco. Então, tem que ter muito cuidado ao executar esse tipo de teste. Então, por isso que eu coloquei aqui, com o mínimo, quatro caracteres, no máximo, quatro caracteres. Ele vai utilizar um char set de números mistos. Então, vai utilizar caracteres, letras, minúsculo, maiúsculo, números. Ele vai salvar um arquivo chamado Word List no TMP. Então, também, nós vamos mensurar através do time quanto tempo ele vai levar para criar esse arquivo em cada máquina. Então, vamos sair do arquivo .barra cria dic.sh. Então, vamos apertar Enter. Ele vai fazer, então, essa criação desse arquivo. Então, esse arquivo vai ter, em média, 388 MB. Está aqui o tamanho do arquivo. Ele vai gerar 81.450.650, 625 senhas. está aqui. Então, ele levou 17 segundos para criar na Matrix. Depois, novamente, ele repetiu o teste. Levou 16 segundos para criar na segunda máquina da Matrix. Agora, ele está fazendo lá na máquina da AWS. Então, nós vamos verificar que ele levou 18 segundos para realizar essa criação. Novamente, ele vai testar na segunda máquina lá no banco de dados da AWS. Então, lembrando, eu não estou testando software as a service, ou SaaS. Eu estou testando VPS, tá, pessoal? Então, tem uma máquina lá, tem um sistema operacional rodando, eu estou testando lá nesse sistema operacional. Então, aqui também levou 18 segundos na segunda máquina da AWS, agora lá na Microsoft. Então, vamos aguardar o momento do término dessa criação desse arquivo e verificar quanto tempo ele levou para criar lá na Microsoft. Levou 19 segundos para criar um arquivo de 388 MB. Então, até o momento, lá na Microsoft está tendo pior desempenho. 20 segundos na segunda máquina, agora nós vamos testar no Google. Vamos testar no segundo equipamento do Google, então, levou 19 segundos na primeira máquina e 19 segundos na segunda instância. Ok. Então, novamente, até o momento, quem levou o prêmio de melhor performático neste teste aqui foi a Matrix, levando aí aproximadamente 17 segundos para a criação desse arquivo. Então, nós temos 17 segundos na primeira máquina e nós temos aqui 16 segundos na segunda máquina. As demais, todas levaram mais do que 16 segundos. 18 segundos, 18 segundos, 19 segundos, 20 segundos. e 19 segundos, e 19 segundos. Tá, pessoal? Então, novamente, se eu quisesse rodar esse script aqui e jogar para um arquivo, eu poderia, então, fazer a... passar ele para um arquivo. A saída dele. Mas não é o caso agora. Como eu rodei ele para criar, eu vou rodar o arquivo para apagar. Então, apaga a dic e ele vai fazer o mesmo teste, só que agora ele vai remover. Novamente, esse teste aqui eu não estou considerando mais performático, mas, mesmo assim, novamente, quem ficou em primeiro lugar aqui foi a Matrix, levando 0,24 segundos para apagar. Tá? Então, 24 milissegundos ele levou para apagar. Tá? Aqui o resto tudo foi maior do que 24. Tá, pessoal? Então, novamente, a Matrix saiu melhor no desempenho. Novamente, nós vamos executar um novo teste de desempenho em disco. Como esse teste ele é um teste mais complementar, eu não vou rodar ele através de script, tá, pessoal? Eu vou rodar ele diretamente na máquina. Então, para esse teste eu não vou testar ele oito vezes, porque todos eles vão dar os mesmos resultados. Se eu comparar banco de dados, se eu comparar a aplicação, o resultado é a mesma. O resultado é o mesmo. Pode variar ali mínima coisa, mas, em tese, não vai variar muito mais, porque as máquinas são exatamente iguais. Em alguns casos, vale testar nas oito, em outros, não vale a pena. Como esse teste é um teste que demora muito, para testar nas oito máquinas, eu levaria duas vezes mais o tempo que eu vou levar, tá? E o resultado não vai estar tão diferente da máquina escolhida. Então, eu vou escolher todas as máquinas que tenham o app. Então, eu vou logar aqui no app AWS e vou fazer um teste, no app da Microsoft vou fazer um teste, no app da Google vou fazer um teste, e no app da Matrix eu vou fazer um teste, ok? Então, vamos lá. Vou começar com o app AWS. Aqui na máquina da AWS, eu vou entrar como root, tá? Como root, então, eu vou entrar na pasta TMP, vou listar o conteúdo de lá, e não tem muita coisa. Então, deixa eu limpar aqui, novamente, ls-lh, vou apagar essa pasta test, test.io, vou apagar ela, deixa eu ver o que tem dentro dessa pasta test, vou apagar também essa pasta test, dentro dessa pasta TMP, agora não tem mais nada a não ser os arquivos temporários da máquina em execução. Vou criar uma pasta chamada test, test.io, vou entrar nessa pasta test.io, novamente, ls-lh, não tem nada ali dentro. Ok, eu vou utilizar uma ferramenta chamada sysbench, essa ferramenta, ela vai fazer teste de benchmark, tá? Então, eu vou copiar aqui um comando para fazer uma preparação de teste de i.o, tá? Então, como são alguns testes de i.o para conseguir determinar o desempenho, então, preciso que vocês prestem um pouco de atenção para verificar os valores. Então, eu vou fazer este comando aqui, eu vou executar este comando para que ele prepare essa pasta test.io para receber o teste de desempenho. Então, aqui ele está criando alguns arquivos, tá? Ele vai criar num total de 128 arquivos, uma média de 128 arquivos, tá aqui, ó. Então, ele está criando ali os arquivos. Eu vou mostrar isso no primeiro, tá? E nos demais, eu vou mostrar apenas o teste em execução. Então, eu estou executando isso aqui, vou executar nas outras máquinas, porém, eu só vou mostrar para vocês os testes. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o teste aberto depois da conclusão para que a gente possa fazer a comparação. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, ele levou aqui para escrever esses arquivos 62 segundos, uma média de 130 mega por segundo, isso na AWS, ok? Vou fazer o mesmo teste, porém, agora, eu vou fazer na Matrix. Então, na Matrix, ele levou 9.46 segundos, num total de 865 mega por segundo. Vamos testar agora lá na Microsoft. Notem, então, que o teste na Microsoft levou 376.16 segundos, numa média de 21.78 mega por segundo, tá? É muito lento, tá? Pode estar com problemas de infraestrutura na Microsoft? Pode, mas nós não vamos avaliar isto nesse momento, tá? Então, vou fazer agora o teste no Google. Então, vamos testar a infra do Google agora. Então, app, cgp, cd-tmp, vamos também apagar essas pastas de teste, vamos criar, então, test.io, vamos entrar em teste.io e vamos executar o mesmo comando. Lá no Google levou aproximadamente 298.80 segundos, numa média de 27.42 mega por segundo. Tá, pessoal? então, esse aqui foi o primeiro teste. Agora eu vou executar um segundo teste, mas antes eu vou mostrar para vocês quanto tempo levou em cada teste, tá? Então, eu tenho aqui todas elas estão abertas aqui, justamente para que nós possamos avaliar qual que teve o melhor desempenho até o momento. então, nós temos 9 segundos lá da Matrix, então, o aplicativo Matrix, tá? Então, lá do host app Matrix, ele levou aproximadamente 9.46 segundos, enquanto, vou estar aqui ao lado, a média também, da Microsoft, nós levamos 376 segundos, no app AWS nós levamos 62 segundos e no app do Google 298 segundos, Então, lembrando, nós estamos aqui testando e está mostrando no Shell. Lembrando, levando em consideração que eu tenho todos esses testes, agora então, eu vou fazer a segunda parte do teste. Então, vamos novamente app AWS, vamos entrar na pasta tmp teste IO, então, apenas para vocês terem uma ideia que os arquivos e agora eu vou fazer um teste de leitura sequencial nesses arquivos, eu vou executar aqui o comando para ele fazer uma leitura sequencial no total de 8 giga, o modo do teste, ele vai executar por 300 segundos e vai me printar na tela quanto tempo ele vai levar e quais as taxas que ele conseguiu alcançar. Então, o primeiro local lá na AWS. vamos executar esse teste, ele vai ficar por 300 segundos testando e eu vou trazer para vocês os resultados. Nós tivemos agora aqui o término do teste, então, ele fez um total de 16.857.60, ou seja, esse aqui é o tempo de leitura, e o total aqui, o throughput, ou seja, a velocidade de leitura foi em 263.40 mega por segundo. Então, mega é equivalente a megabit, tá pessoal? Então, que fique bem claro para vocês que quando eu falar mega, aqui nesse caso de teste é megabit por segundo, tá? Então, 263 megabit por segundo, tá? Então, um total de 300 segundos, um total de 5 milhões, equivalente a 5 milhões de eventos, e aqui estão as latência, a média, enfim, tá? Então, nós temos aqui esse primeiro teste. Agora eu vou fazer um teste de gravação sequencial, ou seja, ele vai pegar esses arquivos e vai gravar informações nesses arquivos, tá? Então, vamos fazer esse segundo teste para ter um comparativo. Então, todos esses eventos aqui que está sendo exibido para vocês, tá? Não tem problema, eu vou mostrar depois por interface gráfica, tá? Não se preocupem, tá? Mas, eu consigo ter uma parametrização aqui. Então, como eu comentei, eu vou fazer agora um teste de gravação sequencial, tá? Então, eu vou apertar Enter, então ele vai fazer o teste pelos mesmos 300 segundos, tá? Então, vamos lá. Só que dessa vez, nós vamos utilizar, então, a gravação sequencial. Então, ele vai começar a gravar nesses arquivos e vai fazer a validação de quanto tempo ele levou e qual foi a vazão, quantos megas por segundo ele conseguiu gravar lá na AWS. Vamos fazer, então, esse teste e aguardar o resultado. Ok, então, agora nós fizemos o teste de gravação, então, tá aqui, notem que foi executado o teste de gravação, uma média de 128.43 3 MB por segundo, Então, tá aqui o relatório, eu também vou anexar essa imagem aqui pra vocês, então, todos os testes vocês vão encontrar na descrição do vídeo, link para obter um print desses testes, tá? Caso vocês queiram guardar aí pra vocês, tá? Se vocês quiserem, tiverem a curiosidade de guardar, pode pegar aí na descrição do vídeo e vai ter todos esses testes aqui. Agora, nós vamos fazer um novo teste, onde eu vou fazer uma leitura novamente, porém, essa leitura, ela não vai ser mais sequencial e sim randômica. Nós vamos executar o mesmo sysbench, só que nós vamos utilizar o modo de leitura randômica por também 300 segundos. Então, vamos apertar enter e aguardar o teste ser realizado. Então, nós concluímos agora o teste de leitura randômica, nós vamos fazer o mesmo teste agora com gravação randômica, tá ok, pessoal? Então, novamente, levou em uma média da leitura 229.75 e as informações, como eu acabei de comentar, vocês encontram na descrição o print para este teste, tá? Então, aqui nós temos os valores, quanto ele levou e tudo mais. O objetivo não é verificar um por um, é sim depois fazer uma comparação entre todos, tá pessoal? É claro, eu vou ter que ficar explicando para vocês em todo o teste exatamente as mesmas coisas. claro que os valores podem diversificar, então, o objetivo aqui não é ficar pontuando neste momento esse teste e sim depois fazer uma comparação entre eles, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer então um teste de gravação randômica, então é o mesmo teste por 300 segundos ele vai ficar fazendo então uma gravação randômica nesses arquivos. então se você quer fazer um benchmark não adianta simplesmente pegar um valor e pronto, você precisa realmente testar todas as possibilidades, então nesse caso por isso que eu estou fazendo teste de leitura, teste de escrita sequencial, teste de leitura, teste de escrita randômico e teste de leitura e escrita randômica. Então agora nós terminamos esse teste de gravação randômica, então notem que agora a gravação ficou em 34.55 megabits por segundo e aí fez o teste aqui então um total de 300 segundos, tá pessoal? Então novamente vou deixar o print para vocês. Agora por último teste nós vamos fazer um teste de leitura e gravação randômico. Então esse aqui vai ser o último teste da AWS. Então vamos fazer o teste de leitura e gravação no modo randômico. Então vamos fazer o teste e aguardar o resultado. Perfeito, então acabamos o último teste de leitura e gravação randômica. Então nós tivemos aí uma média de 35.22 para leitura e gravação de 23.48 megabits por segundo. Tá ok pessoal? Então agora o procedimento é refazer esses testes em todas as outras máquinas. Então o propósito agora como é somente fazer esses mesmos testes eu não vou ficar comentando. Eu simplesmente vou fazer em todos os equipamentos em todas as VPS como eu comentei. Então eu vou testar agora a instância VPS na Microsoft, a instância VPS no Google e a instância VPS na Matrix. Tá ok? Então eu vou botar aí para vocês os prints porque senão vai ficar muito, muito longo. os testes são iguais então eu só vou mostrar para vocês os resultados. Vamos então para o resultado de todas as VPS. vocês. Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora vamos testar o desempenho de link de internet, ou seja, eu vou testar a WAN de cada provedora. Então eu vou usar um software para testar o link de internet dessas VPS, tá ok, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês o script que vai ser utilizado. Então aqui dentro da minha máquina, eu tenho aqui no meu computador, eu tenho um script chamado test link. Esse script aqui, ele vai utilizar, tá? Então eu criei esse script para facilitar. Eu vou utilizar o speed test para testar o link de internet dessas VPS. Então, para validar esse teste, eu vou fazer três testes consecutivos em cada VPS, tá? Então, novamente, eu vou testar na AWS, na Google, na Microsoft e na Matrix, tá? Então, eu vou testar nas oito máquinas porque são testes razoavelmente rápidos, tá, pessoal? Então, como aquele teste lá do disco, ele demorou muito, esse aqui não tende a demorar muito, tá? Ele é um teste mais rápido. Então, eu vou explicar para vocês o funcionamento desse script, vocês podem adquirir ele. Vai existir um link na descrição do vídeo para vocês fazerem a utilização deste script aqui. Não tem problema algum, tá? Mas, basicamente, ele vai fazer um teste. Eu poderia até fazer mais bonito esse código, mas não era o propósito. O propósito era fazer um código que funcionasse, tá? Então, um código que fosse testar três vezes. Então, eu só fiz uma repetição aqui manualmente. Eu poderia usar um for, enfim, um while, qualquer outra coisa. Mas, o propósito aqui é ser funcional e não ser uma ferramenta. Eu só estou utilizando um shell script para facilitar aqui a demonstração para vocês, tá? Então, ele apenas vai pegar um identificador. Então, eu estou usando o speedtest list para verificar qual é o provedor mais próximo do servidor. Então, ele vai pegar apenas o primeiro identificador, tá? Vai remover o restante das informações e vai pegar esse ID e vai fazer um teste com esse ID, tá? E ele vai utilizar a opção para compartilhar. Tudo isso ele vai jogar dentro de um arquivo txt, tá ok, pessoal? Só para que fique nítido o teste que vai ser executado. Ele vai fazer esse simples teste de link. Ele vai fazer a primeira vez, vai fazer a segunda vez e vai fazer a terceira vez. Por que três? Porque pode haver uma variação entre um teste e outro. Como o link de internet pode, eventualmente, variar dependendo da infraestrutura, dependendo do provedor, dependendo da rede. Então, eu optei em fazer esse teste três vezes para que se tenha, então, uma estimativa ali de que há uma pequena variação, mas que pode não impactar no link como um todo, tá, pessoal? Então, para ficar bem justo, cada VPS vai ter três testes de velocidade de link de internet, tá ok? Vamos, então, fazer esse teste. Para fazer esse teste, como eu vou rodar em todas as máquinas, eu vou copiar esse script aqui. Vou logar numa máquina lá, numa VPS. Então, deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou começar aqui, app.aws, vamos testar na AWS primeiro, vou entrar na pasta tmp, então, eu vou editar um arquivo aqui. Pode ser teste, vamos botar o nome aqui, ó, speed.sh. O nome não importa, não importa o que está dentro dele, tá? Então, beleza, nós temos esse script, vou sair e salvar, vou dar permissão de execução no script e eu vou agora listar aqui para vocês. Então, agora nós temos ali o script speed.sh. O nome não importa, tá? Então, agora eu vou executar ele e ele vai fazer esse teste, teste de velocidade. Ele está testando a velocidade, já testou a primeira vez, então, final do primeiro teste. Ele não vai exibir na tela para mim esse teste, ele vai salvar em um arquivo. Agora eu vou mostrar para vocês, final do segundo teste e final do terceiro teste. Se eu der novamente ls-lh, notem que eu tenho agora um arquivo chamado test__link. Se eu editar este arquivo, eu poderia dar um cat, enfim, tá? Eu tenho agora aqui os três testes consecutivos. Então, eu tenho aqui o início do primeiro teste, ele testou lá da Amazon para o servidor da Claro. E estava mais próximo ao servidor, então estava a 440 metros do servidor. Então, estava na região ali onde estava hospedado o servidor. E ele tem um ping de 6.275 milissegundos. Esse aqui seria a latência deste servidor, tá? Então, o primeiro teste resultou em uma velocidade de 1724, vamos botar arredondado, tá? Megabits por segundo de download e 875 megabits por segundo, tá? Se eu quiser validar este meu teste, eu tenho aqui o ID do servidor de teste, ó. Então, está aqui o 16.3.2.2. E eu posso clicar neste link aqui para validar este meu teste. Então, eu vou clicar aqui e vou mandar abrir. E ele vai, então, abrir o meu teste. Deixa eu botar na janela aí para vocês. Então, agora ele abriu aí o link onde tem a imagem do teste, tá, pessoal? Então, isso aqui serve para vocês fazerem um histórico, de repente salvar a imagem, enfim. Vocês poderiam ver ali por Shell, porém, eu mandei ele compartilhar através de um link PNG, tá? Já no segundo teste, ele fez novamente o teste de velocidade. Agora, a velocidade variou de 1.7, né, 1724, para 1235. Houve, então, uma pequena variação, tá? Mesma coisa, temos o link aqui, mas vamos lá direto no terceiro teste. Então, o terceiro teste ficou em 1446 megabits por segundo de download contra 728. Então, estão aqui os testes de velocidades. Então, nós temos aqui uma velocidade razoavelmente boa na AWS de link de internet, tá? Deu uma variada, tá? Caiu um pouco o upload, porém, se manteve aí acima do esperado, digamos assim, tá? Para uma VPS, está muito bom essa velocidade. Vamos verificar agora a próxima VPS. Então, como eu não vou mais utilizar, eu posso até apagar, inclusive, rm-rf, teste, underline link, rm-rf, speed.sh. Bom, agora eu vou verificar lá no banco de dados da AWS. Ah, AWS. Pode ser que tenha uma variação? Pode, mas eu acredito que não. Vai se manter mais ou menos no mesmo padrão. Mas, por via das dúvidas, vamos executar lá também o teste. Então, eu vou executar esse teste nas oito máquinas, tá, pessoal? Então, vamos lá. CD barra TMP. Vamos editar um arquivo chamado speed.sh. Então, vamos editar o arquivo. Vamos sair e salvar. Dar novamente permissão de execução. E vamos executar ele. Speed.sh. Mesmo procedimento, mesma situação, vamos apenas acompanhar esse teste. Perfeito. Novamente, ls-lh e vamos editar o arquivo teste link.txt. Então, aqui o download, tá, notando, foi realizado no mesmo servidor, tá, da Amazon, no mesmo servidor da Claro, estando na mesma localidade, porém, aqui, a latência deu uma aumentada, tá, 10 milissegundos, mas não tem problema, tá. O download foi 1044 megabits por segundo de download contra 1373 de upload, tá. Também ali está o link, eu não vou abrir porque vocês já entenderam qual é a sacada. Perfeito, tá. Então, aqui eu tenho o segundo teste, onde ele fez a velocidade de 1540 megabits por segundo e o upload 1074 megabits por segundo, também o link está ali e o ID do servidor. Já no terceiro teste, ele deu uma variada de 1364 megabits por segundo de download e 1262 megabits por segundo de upload. Bom, está razoavelmente interessante essa velocidade, tá, a AWS se manteve numa velocidade muito boa, tá, perfeito. Agora, novamente, vamos apagar esses arquivos, teste link e speed, nós não vamos precisar mais deles. Ok. Vamos testar agora em outro provedor. Já testamos tanto na aplicação quanto no banco de dados na AWS. Vamos testar agora lá na Microsoft. Então, app, Azure, e vamos testar lá. Novamente, cdpmp, vamos editar o arquivo, speed.sh, vamos colar o conteúdo aqui, sair e salvar, dar permissão de execução, então eu estou repetindo os passos, mas, né, vocês já entenderam a lógica, speed.sh. Perfeito, vamos agora editar o arquivo teste link, e agora nós temos aqui, o teste foi lá na Microsoft, tá, então lá na Microsoft. O servidor mais próximo está em Campinas, tá, então está a 300 metros, não é quilômetros, né, 0.30 quilômetros, 300 metros, e o ping dele, né, a latência dele está a 17 milissegundos. Bom, perfeito, não está tão ruim assim, embora a latência está um pouco alta. O teste de download deu 1.525 megabits por segundo contra 907 megabits de upload. Bom, aqui o upload lá na Microsoft está um pouco mais lento, tá. No segundo teste, aqui eu tenho, o segundo teste deu 1.698 megabits por segundo contra 918, ó, o upload da Microsoft não passou de 1 giga até o momento. No terceiro teste, ele deu 1.698 megabits por segundo contra 879 megabits por segundo. Então, notem que o upload lá da Microsoft, da infra da Microsoft, não é tão bom assim, tá, isso se baseando em três testes, tá, pessoal. Então, pode haver uma mudança? Claro que sim, né, então, como tu está utilizando uma VPS numa cloud, eventualmente podem ter problemas de link, pode ter problemas na operadora, pode ter problemas em vários pontos, mas eu estou testando para verificar se, nesse momento, qual deles está apresentando o melhor condicionamento de link de internet, tá ok? Então, apenas para ficar bem claro para vocês isso aí. Novamente, podemos apagar esses arquivos, teste, underline link e o speed, não vamos utilizar mais aqui nessa máquina. Agora, vamos testar na segunda máquina, que é lá o banco de dados, vd, e vamos entrar como root na pasta tmp, vamos criar aqui o arquivo speed.txt, speed.sh, vamos colar aqui o script, sair e salvar, dar permissão de execução. Eu poderia fazer isso aqui de outra maneira, tá, pessoal, só estou fazendo aqui para demonstrar para vocês. Speed.sh, perfeito, teste de velocidade, lá no banco de dados agora, dentro da infraestrutura da Microsoft. Perfeito, vamos editar esse arquivo, teste, link, txt, e novamente, aqui o teste deu equivalente ao anterior, tá. Agora, a latência está um pouco melhor, 1671 Mbps de download contra 962 Mbps, não chegou a 1 GB de upload. No segundo teste, 1673, notem que a variação é muito pouca, viu, tá, 1673 Mbps de download contra 898. Já no terceiro teste, 1665 Mbps, já no terceiro teste, 1665 Mbps, contra 892 Mbps. Então, vamos sair e salvar, já temos aqui o nosso relatório, vamos apagar esses arquivos, speed.sh, e teste, link, txt. Bom, já testamos então na AWS e na Microsoft, vamos lá no Google, então, app, google, vamos entrar na infraestrutura do Google, na pasta tmp, vamos editar o arquivo speed.sh, vamos colar aqui, sair e salvar, procedimento é repetitivo, mas eu faço questão de comentar para vocês, .barra speed.sh. Novamente, nós vamos testar agora lá o aplicativo, né, a máquina, a VPS, que está com o padrão para o aplicativo, tá, ou seja, ela tem uma, o aplicativo nada mais é do que uma server web, né, web server, que vai ter ali uma aplicação e vai consultar o banco de dados, tá, então, quando nós chegarmos lá no teste de banco de dados, nós vamos testar apenas nas banco de dados, nas VPS que são determinadas para banco de dados. Então, notem que lá no Google, o teste de velocidade deu uma demorada, tá, então, vamos ver o porquê que deu uma demorada. Beleza, vamos editar o arquivo, teste, underline, link. Agora, aqui, vocês vão notar uma característica bem curiosa na infraestrutura da Google, tá, então, antes de continuar aqui explicando, eu vou mostrar para vocês, logo lá no início, eu comentei que a infraestrutura da cloud aqui da Google, a nossa máquina está no Brasil, tá, então, eu vou vir aqui nas instâncias, tá, só para demonstrar para vocês, e vocês vão ver que está aqui, ó, a instância está no Brasil, tá, porém, eu notei que essa instância aqui, ela tem uma conexão que está fora do Brasil, ó, ela deve estar dentro de uma nuvem, tá, dentro de uma parte da nuvem da Google, o qual ela está num link internacional, pode ser um erro lá no roteamento deles, pode, mas é interessante isso aqui, ó, porque, olha, o servidor mais próximo desta máquina está a 35 quilômetros, não é interessante isso aqui, Google, né, poderiam ser melhores aí, vamos revisar aí a questão do roteamento, tá, pessoal, então, houve algum, em algum momento teve algum problema na infra deles, tá, novamente, aqui, eu estou mostrando aqui, ó, a zona que eu escolhi está aqui, Sul América East 1A, tá, eu tenho aqui o endereçamento IP externo, tudo mais, por que será que ele está utilizando uma rota internacional para conexão com a internet? Então, fica aí a dúvida, tá, Google, vamos dar uma olhada nessas questões aí, isso faz total diferença, porque olha só a velocidade de download, 177 megabits por segundo, lá embaixo, praticamente uma internet residencial lá no Google, tá, então, pois é, por uma gigante do Google, vou levar em consideração aqui que esta máquina, essa VPS, pode ter tido algum problema de desempenho, tá, em algum cluster da Google e eles jogaram para fora do Brasil, mas ali no painel, na console, diz que está no Brasil, como um cliente, eu não tenho acesso para saber onde está a instância, eu confio na informação que está na console, né, então, eu não posso simplesmente desligar a minha máquina e religá-la novamente, vamos imaginar que isso aqui é um banco de dados ou uma aplicação que não pode parar, então, o cliente, ele contratou a Google para hospedar uma aplicação ou um banco de dados, e ele fez a escolha para hospedar isso no Brasil, e ela está fora do Brasil, seja o link de internet, seja a própria VPS, ali informa que está no Brasil, porém, quando se faz um teste de velocidade, o servidor mais próximo de link de internet está a 35km, tá, pode ser um problema no speedtest? Pode também, tá, não se dá para dizer que pode ser problema no Google, pode ser que o speedtest não está aceitando conexões da Google, tá, então, pode ser, mas é muito estranho que somente a Google apresentou essa característica, tá, então, pode ser um problema aí, então, está aqui o identificador dele, pode ser consultado também, já no segundo teste, se manteve o mesmo padrão, 174 megabits de download, 108 de upload, e no terceiro, 195 mega de download, 104 de upload, existe sim uma parametrização desses testes, tá, então, poderia ser, de repente, o primeiro ter dado 170, o segundo 1 giga, né, ou 1000, passando aí dos 1000 megabits por segundo, mas se vê que existe uma constância, por isso que eu escolhi fazer três testes consecutivos, tá, pessoal, então, vou sair aqui deste arquivo, vou apagar os dois arquivos novamente, rrm-rf, test-underline-link, e rrm-rf-speed. Vamos sair aqui do aplicativo e vamos lá para o banco de dados da Google, bd-google. Vamos fazer o mesmo procedimento, então, vamos ver se, de repente, não é apenas uma das VPS que está com problema, tá, ó, notem que está aqui, ó, vou dar um zoom aqui para vocês perceberem bem, ó, tanto o aplicativo quanto o banco de dados, sul da América, tá, Então, eu estou confiando na informação da console, se a console está me dizendo que a zona é aqui no Brasil, teoricamente tem que ser aqui no Brasil. Vamos lá, nano-speed.sh, novamente vou dar permissão de execução, e vou executar o teste. Vamos agora aguardar o término do teste e verificar se, de repente, essa VPS aqui tem uma melhora de desempenho no link. Notem que ele demora bastante no final do terceiro teste. Vamos lá, nano-test-link. Nossa, foi pior ainda, tá, então, notem que aqui foi 59 megabits por segundo de download e upload de 67 megabits. No segundo teste, 65 megabits por segundo, 67 de upload, tá, 65 de download e 67 de upload. No terceiro teste, 61 megabits por segundo, 67 megabits por segundo, bom, percebe-se que existe algum problema aqui, ou um problema de infraestrutura do Google, ou um problema de roteamento, tá, Google? Então, esse recado é para vocês, vamos corrigir essas rotas, vamos validar isso daí, porque está errado, tá, é impossível ter uma internet dentro de uma VPS consumindo este valor aqui de link, tá, Seria impossível, tá, perfeito. Agora, nós vamos testar, não tem problema que eu não apaguei o arquivo lá, nós vamos testar dentro da infraestrutura da Matrix, então, app Matrix, nós vamos entrar lá no TMP, nós vamos editar o arquivo speed.sh, vamos colar aqui o script, dar permissão de execução, e vamos executar ele. Teste de velocidade, ele está testando, final do primeiro teste, final do segundo teste, e final do terceiro teste. Vamos editar o arquivo, teste, underline, link. O primeiro teste, está aqui, ó, também, ele testou no servidor de São Paulo, a 440 metros do servidor, tá, 7.255 milissegundos, o primeiro teste deu 1910 megabits por segundo de download, e 1676 megabits por segundo de upload. O segundo teste, deu 2.641 megabits por segundo de download, contra 1.808 megabits por segundo. No terceiro teste, 2.558 megabits por segundo, contra 1.796 de upload, tá, pessoal? Então, notem que a Matrix se manteve, né, ela variou um pouquinho, mas a velocidade dela foi infinitamente maior do que os outros testes. Então, eles devem ter muita otimização de link de internet lá, tá, um ponto positivo para a Matrix, tá, pessoal? Então, está aqui, inclusive, até o teste foi feito, está registrado aqui, vocês podem consultar aqui este link, tá, mas eu vou agora refazer esse teste agora lá no banco de dados da Matrix. Então, BD Matrix, vou refazer esse teste lá. BD Matrix, então, vou entrar aqui em um tmp, vamos editar o arquivo speed, speed.sh, vamos sair e salvar dando permissão de execução, e vamos executar este script. Teste de velocidade, final do primeiro teste, final do segundo teste, e final do terceiro teste. Então, teste, né, vamos editar este arquivo, está aqui. Primeiro teste, 2.483, ou seja, 2 GB por segundo, contra 1.489 Mbps de upload, então, no primeiro teste. Já no segundo teste, nós tivemos a marca de 2.341 Mbps de download, e 1.712 Mbps de upload. No terceiro teste, nós tivemos aqui, 2.357 Mbps de download, e um upload de 1.714 Mbps. Novamente, a Matrix se saiu melhor no segundo teste, na segunda máquina. Então, este teste de velocidade, além dos links que estão aqui, nos testes, no arquivo também, eu vou demonstrar para vocês agora, como que eu acompanhei isso graficamente. Agora aqui, por terminal, eu não vou mais mostrar este teste, eu vou mostrar para vocês graficamente isso daí. Então, eu vou mostrar aqui, aqui, eu tenho um Zabbix instalado, que está monitorando essas VPS, tá? Então, primeira coisa, eu vou vir aqui numa dashboard, que eu criei, e eu vou mostrar para vocês, o teste de One, nos apps, tá? Então, eu vou mostrar apenas os testes de velocidade aqui para vocês. Então, para que vocês tenham uma ideia, tá? Eu estou testando esse link, já há bastante tempo, tá? Esses links estão sendo monitorados aqui, e vocês vão reparar, que todos eles, tiveram as velocidades, tá? Calculadas aqui. Então, lembrando que o Zabbix trata, quando passa de 1000, ele bota um K, tá? Então, aqui seria, é como se fosse o 2GB, tá? Então, lá na AWS, eu tive aqui, ó, um mínimo de 1850 megabits, vamos botar aqui, 1GB e 850 megabits de download, a média é de 2GB, e a máxima 2.27, tá? 1.2GB por segundo. Então, essas aqui foram as variações. Já em upload, eu tive o mínimo de 1490, deve ser, 1.49, gigabits por segundo, contra uma média de 1.71 gigabits, e a máxima 1.8, tá? Lá na Microsoft, a mesma coisa, só que olha a Microsoft, como tá precário o link deles, tá? Não chegou a bater 1GB, então 900 megabits, o último, contra 768 de upload. O mínimo de download foi 411, o mínimo de upload foi 411, 974, a média se manteve em 823 de download, e 679 de upload, a máxima foi 921 de download, e 784 de upload, tá? para vocês verem que em nenhum momento a Microsoft bateu 1GB. Como eu comentei, pode ter um problema de link? Pode, pode ser, tá? mas, até o momento não vi bater 1GB aqui. Lá no Google, então notem aqui que o Google, ele tem muito problema de instabilidade, hein? O Google, a perda de pacote dele é um pouco alta, tá? Então, mesmo que ele tenha se mantido no mínimo aqui de 42 megabits, tá? E um máximo de 348, tá? Então notem que também ele é um download bem precário lá na Google, e o upload também, Então o upload ficou em 21 o mínimo, e o máximo 130. Então tem uma perda muito grande aqui, nessa variação, tá? Agora, lá na Matrix, olhem só a referência que está aqui, tá? Então nós temos aqui o mínimo de 1.95, o mínimo que eu consegui na Matrix foi 1.95, a média foi 2.46, e a máxima 2.75, ou seja, 2 giga, quase 3 giga de link de internet, tá? De download, e de upload, eu consegui manter estabilidade, a mínima de 1.42, ou seja, 1 giga 420, já em upload, eu mantive um mínimo de 1420 megabits por segundo, de upload, uma média de 1080 megabits por segundo, de média, e a máxima foi 2 giga, ou seja, bateu 2 giga de internet lá, tá? Então de upload, tá pessoal? Então, notem que as diferenças aqui, até no ping, o ping é menor, tá? A latência é bem menor, tá? É claro que esses testes aqui, estão sendo acompanhados, pelo menos nas últimas 12 horas, tá? Então, esse aqui é o formato que ficou os testes, tá? Então, vale fazer uma avaliação, é claro que vai depender muito da infra que tu for escolher, localização, onde vão estar os servidores, mas no momento, esse aqui é o cenário que nós temos. da mesma maneira, eu vou mostrar pra vocês, uma outra dashboard que eu criei, pra mostrar a mesma funcionalidade dos bancos de dados. Então, o mesmo procedimento, tá? Então, vou botar aqui nas últimas 12 horas, e nós vamos comparar aqui, que não saiu muito do padrão que foi mostrado agora há pouco, tá? Então, nós temos aqui, todos os gráficos dos bancos de dados, da AWS, da Microsoft, do Google, e da Matrix, tá? Então, notem que também, os valores são bem semelhantes, tá, pessoal? Então, como eu mostrei pra vocês os testes de desempenho em disco, então, eu vou mostrar pra vocês aqui graficamente, o que eu estava comentando com vocês. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, a leitura e escrita nos discos, tá? Então, como nós fizemos testes nas VPS, que estão nos aplicativos, apenas os dos aplicativos vão ser mostrados de maneira eficiente, os que tem banco de dados aqui, eles vão ter variações, é óbvio, porque eles estão ligados, estão ocorrendo inserções no disco, modificações, mas quando nós fizemos os testes, foi aqui, aonde diz app. Então, lá na AWS, o disco, eu tive uma máxima de leitura e escrita, ó, então, eu consigo obter aqui, informações de leitura e escrita. Então, através dos testes, eu consegui estabelecer uma média de 364 megabits por segundo, tá? De leitura, e 266 megabits por segundo na AWS, tá? Isso aqui é uma estimativa, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, a máxima atingida foi 364 mega, tá? Então, nós temos aqui uma estimativa, 364 mega de leitura e 266 de escrita, tá? Megas por segundo. Lá na Microsoft, lá é um caos, ó. Sim, a Microsoft deve ter algum problema, tá? Com certeza. Para mostrar essas variações tão ruins aqui, eles devem estar com algum problema, ou na própria VPS, tá? Na instância que foi levantada, mas, como cliente, eu não estou aqui, validando a performance do virtualizador deles, então, de repente, o hardware lá, o servidor pode apresentar problemas, mas eu, como cliente, não tenho como saber disso. eu simplesmente levantei uma instância e fui testar, tá? Então, aqui, eu tenho a leitura e escrita com valores bem ruins. Então, eu tenho aqui uma leitura de 48 mega e uma escrita de 99 mega. Está bem estranho aqui essa leitura e escrita. Deveria ser o oposto, tá? Então, a leitura tende sempre a ser maior que a gravação, tá? Mas aqui nesse cenário da Microsoft, não é o que está acontecendo. Lá no Google, embora tenha mostrado um pouco melhor que a Microsoft, o Google está mostrando aqui uma leitura de 47 mega por segundo contra 106 mega por segundo de escrita. Também está com valores estranhos aqui, tá? Já lá na Matrix, vejam vocês, eu consegui atingir a marca de 1.47 giga por segundo, de leitura e 638 mega por segundo de escrita. Foi a maior velocidade alcançada, foi a maior velocidade alcançada, tá? Então, isso aqui está sendo monitorado, a gente não tem como inserir valores aqui. Antes que vocês coloquem alguma informação nos comentários, não há possibilidade de eu inserir valores aqui. Eu ativei template e ele está monitorando. Então, como eu fiz testes de desempenho com vocês, eu mostrei esses testes e os gráficos estão sendo colocados aqui. Se eu alterar aqui para 6 horas, notem que ele vai se manter aqui a velocidade, tá? Então, claro que ele pegou o histórico das últimas 6 horas, tá? Então, ele diminuiu aqui o escopo aqui do gráfico. Mas se eu pegar aqui um dia, notem que em um dia ele vai mostrar também os testes que foram realizados. E ele se manteve sempre nesse mesmo padrão aqui, tanto lá na AWS, quanto na Microsoft, quanto na Google. E olha só, lá na Matrix também, quando eu não estava utilizando para fazer testes de desempenho, somente utilização da máquina, estava numa velocidade, e quando realmente eu testei, ele bateu aí no gargalo lá de 1.47 giga. Então, mais uma vez, a Matrix está de parabéns aí na eficiência na sua infraestrutura. Tá, pessoal? Então, lembrando aqui, que por mais que eu tenha feito uma parceria com a Matrix, o pessoal da Matrix me deixou bem à vontade para apontar algum defeito nos testes. Então, se tiver algum defeito aqui no decorrer dos testes, eu vou sim apontar algum defeito lá para a Matrix. Assim como eu estou apontando aqui para o Google, no caso dos testes de desempenho, para o Google e para a Microsoft, eu apontaria com certeza erros na infraestrutura da Matrix, se eu encontrasse. tá, pessoal? Então, no momento, até o momento, a Matrix tem se saído bem nos testes de desempenho. se vocês quiserem ver mais um teste aqui de leitura escrita, eu também tenho este daqui, esse aqui eu selecionei apenas dos aplicativos, então, vou pegar aqui as últimas 12 horas, só para vocês compararem que realmente é o último dia. Vou pegar o último dia aqui que vai ficar bem bonito. Então, olha lá. Último dia, todas as instâncias de aplicações, tá, então, nós temos aqui as instâncias de aplicações, todas elas estão sendo exibidas aqui para vocês. E notem que a variação aqui, lá na AWS, 364 megabits por segundo, lá no, na Microsoft, 99 megabits por segundo, lá no Google, 106 megabits por segundo, e lá na Matrix, 1.47 gigabits por segundo. Então, realmente aqui, estou mostrando aqui para vocês, que o teste foi muito eficiente. Eu vou testar o CPU dessas máquinas, então, eu vou conectar aqui no app AWS, e vou executar um pequeno teste aqui, vamos entrar como root, tá, deixa eu limpar a minha tela, vou tentar ajeitar aqui para que fique interessante para vocês. Então, eu vou alugar aqui na máquina do app AWS, vou entrar como root, aqui também eu vou logar no BDAWS, vamos testar banco de dados e aplicação, vamos entrar como root, vou limpar aqui para ficar melhor, limpar aqui, e agora eu vou fazer um teste de estresse de CPU, tá pessoal? Então, eu vou rodar aqui um comando, o uptime, ele vai verificar quanto tempo a máquina está ligada, quantos usuários estão logados na máquina, e o load do CPU, então ele vai verificar o CPU, tá, e aí depois eu vou rodar o stress, então eu vou encadear aqui um outro comando, stress menos o menos CPU, eu vou utilizar quatro CPUs para fazer teste, então eu vou forçar o CPU, como se fossem quatro CPUs, eu sabendo que são dois, mas eu estou duplicando esse valor, para saber se ele vai aguentar o trampo, com um timeout de 20 segundos, então em 20 segundos ele vai fazer esse teste, ele vai forçar o CPU por 20 segundos, e depois eu vou fazer novamente o uptime, para me mostrar o load average do CPU, então esse é o comando, ele vai testar o CPU, então eu vou usar o stress, que é um software para fazer benchmark, e ele vai stressar o CPU, por 20 segundos, então eu vou realizar este comando, nos dois servidores, eu vou executar ele no servidor da aplicação, e no servidor de banco de dados, que fique bem explícito aí para vocês, então a minha esquerda, então nessa janela aqui, eu tenho o servidor da aplicação, e aqui à direita, eu tenho o servidor de banco de dados, os dois na AWS, os dois estão lá na AWS, então vamos apertar enter, e vamos apertar enter, então agora ele está verificando aqui, o load average, ou seja, a carga do meu servidor, 0.14 no primeiro minuto, 0.30 nos primeiros 5 minutos, e 0.98 nos 15 minutos, e aqui ele está fazendo o mesmo teste, é o 0.0.0.3.0.0, então agora ele, aqui embaixo ele me trouxe o valor de 1.58, e lá 1.68, então o que eu vou fazer agora, esse teste aqui, ele só pode ser comparado, se eu estressar um pouco mais essa máquina, eu estou trazendo apenas um exemplo para vocês, então eu vou limpar a minha tela aqui novamente, dos dois lados, clear, e clear, agora eu vou executar o mesmo comando, porém com 128 CPUs, então vamos realmente estressar essa máquina, para ver até onde ela aguenta, então vamos usar 128 aqui, vamos apertar enter, e apertar enter, agora nós vamos saber, quanto ela aguenta de carga, esse teste aqui, ele é um teste, bem simples de se fazer, ele não vai impactar, em saber qual é a melhor cloud, só pelo motivo de estressar o CPU, apenas para a gente tirar, uma informação desse teste, então nós vamos ter aqui, o valor de 37.51, 37.71, ok, o que eu vou fazer agora, eu não vou fechar essa tela, vou minimizar, vou abrir mais duas janelas aqui, mais dois terminais, vou ajustar aqui, para ele ficar na tela, aqui para vocês, tem uma aba aqui, deixa eu dar, vou logar agora no app, da Microsoft, e no BD, da Microsoft, vamos agora aqui, novamente, como eu já expliquei para vocês o teste, agora, opa, o maiúsculo aqui não vai funcionar, né, então, como eu já expliquei para vocês o teste, eu vou fazer um por vez aqui, para ficar melhor, para vocês enxergarem aí, tá, então, vou rodar agora aqui, o mesmo comando, tá, por 20 segundos, com 4 CPUs, e também, no banco de dados lá, o mesmo comando, então, vamos rodar aqui, vamos rodar aqui, e vamos ver, o quanto nós conseguimos estressar essa máquina, então, notem, eu tenho 0.140301, tá, isso aqui no banco de dados, e agora, no aplicativo 070601, nós ficamos com um total de 1.91, 0.48 e 0.15, isso na aplicação, e agora no banco de dados, 0.65, 0.39 e 0.13, agora nós vamos fazer um teste de verdade, lembrando que esse daqui é apenas para, né, aquecer o CPU, vamos dizer assim, né, então, vamos limpar as telas, e vamos executar novamente, agora contendo, 128 CPUs, 128 CPUs, vamos botar aqui 128 também, por 20 segundos, na aplicação, já acabou, agora eu vou comparar com a aplicação, lá da AWS, então, nós temos aqui, a aplicação da AWS, ela ficou com 37, de uso de CPU, né, 37.51, enquanto a aplicação da Microsoft, lá é 38, ou seja, eu tive muito mais uso de CPU, lá na Microsoft, tá, eu estou apenas passando esses valores aqui, para a gente comparar, a gente está aqui, esse aqui é o valor que eu estou comparando, 37.51, contra 38.11, ou seja, eu utilizei muito mais CPU, lá na Microsoft, do que eu usei na AWS, tá, no banco de dados, a mesma coisa, 37.86, e agora, aqui, eu tenho aqui, o valor de 37.71, tá, então, novamente, eu não vou fechar, eu vou apenas minimizar, para que a gente possa ter uma comparação, vou abrir mais outra janela aqui, e agora, lá no Google, app do Google, e no BD do Google, BD Google, novamente, eu vou executar aqui no app, com 4 primeiro, com 4 primeiro também, e vamos acompanhar, por 20 segundos, 1.58, e aqui, 1.58, 0.360, 0.36012, ó, quase o mesmo, tá, agora sim, eu vou limpar a minha tela, vou limpar a minha tela aqui também, e agora sim, eu vou forçar ele com 128 CPUs, né gente, então, combinado, foi 128, nós temos que executar, com 128 em todos, vamos apertar enter, e vamos apertar enter, 37.93, e 37.42, tá, vamos comparar a aplicação aqui, ó, aplicação lá do Google, com a aplicação, da AWS, ficaram próximos, 37.51, 37.93, tá, então, embora aqui, ele tenha um pouco mais de uso, nos 15 minutos, é porque eu estava testando, tá gente, então, aqui o último é que vale, a comparação teria que ser essa daqui, do último minuto, tá, então, 37.51, 37.93, a aplicação, lá da Microsoft, vamos verificar aqui, ó, vamos fazer uma comparação, então, comparando, a da Microsoft, com, comparando a Microsoft, com a AWS, né, 33.93, contra 37.86, tá, agora, vamos fazer o mesmo teste, com, lá, na, na Matrix, então, vamos lá, app Matrix, BD Matrix, novamente, nós vamos utilizar, com 4 CPUs, com 4 CPUs, então, notem, 010100, 012, 0526, tá, vamos ver, a aplicação, tá, com consumo maior, ok, agora, nós temos aqui, a aplicação, 18045, 039, agora, nós vamos fazer o mesmo teste, com 128, 128, e, no banco de dados, a mesma coisa, então, com 56, vamos passar, para 128, aqui, então, 128 por 20 segundos, vamos lá, vamos executar o teste, então, 38.55, contra, 38.41, então, nesse quesito aqui, a AWS, ainda saiu na frente, né, então, vamos verificar aqui, a AWS, na aplicação da AWS, deixa eu trazer para cá, para não ficar confuso, tá, essa aqui é a aplicação da AWS, então, eu tive um consumo lá, de 37.51, e na Matrix, 38.41, ou seja, eu consumi um pouco mais de recurso, na Matrix, do que na AWS, tá, isso quer dizer, que a Matrix, perde em desempenho? Não, só quero dizer, que esse teste, ele teve um maior desempenho, na AWS, não quero dizer, que seja pior, por isto, é apenas, dos CPUs, tá, então, eu estou estressando o CPU, e apenas, esse micro detalhe, de desempenho, não quer dizer, que o desempenho total, no geral, seja pior, quer dizer, apenas, que esse teste de CPU, eu consumi muito mais recursos, da máquina, na Matrix, do que na AWS, em compensação, tanto na Google Cloud, e na Microsoft Azure, eu consumi muito mais recursos, que todas as outras, teste de CPU, a AWS, acabou levando a melhor, tá, ok pessoal? Então, como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando os ABEX, para fazer o monitoramento, tá, então, na última hora, aqui eu coloquei aqui para vocês, mas vou botar aqui, os últimos 5 minutos, aqui ó, para que fique um pouco mais, visual aqui para vocês, né, os últimos 15 minutos, aqui, acho que vai ser melhor, então, nos últimos 15 minutos, aqui, com o teste, eu tive um aumento, no uso de CPU, quase a 50%, da utilização do equipamento, eu poderia extrapolar mais, esse limite, tá, mas não convém, extrapolar assim, porque pode parar o servidor, tá, então, eu só fiz um teste, em todas elas, eu utilizei, 128 CPUs, virtuais, né, workers, no caso, né, para fazer, esse trabalho aí, de estresse, então, ele vai, obviamente, que ele vai chegar, até 100%, se for o caso, de utilizar, porém, não recomenda, se aí, estressar tanto, o CPU, assim, pode acabar, danificando, o sistema, tá, então, afins de teste, 128 CPUs, tá mais do que bom, tá, então, notem aqui, pelo gráfico, que eu tive um aumento, ali, próximo dos, 40, 50% de utilização, tá, chegou a 40%, ali, nós podemos verificar ali, que, o máximo de CPU, utilizado, 35,2268%, tá, chegou quase 40%, agora, se eu for lá, na, no banco de dados, da AWS, nos últimos 15 minutos, eu cheguei ali, a 33,253, um pouco mais, tá, então, notem também, ele quase chegou aos 40%, agora, lá, na, na aplicação da, da Microsoft, nos últimos 15 minutos, eu tive uma utilização, de 43%, do CPU, então, vejam, o quanto, de porcentagem a mais, eu utilizei aqui, com o mesmo teste, tá, pessoal, então, para vocês verem, que existem diferenças, entre as arquiteturas, tá, então, lá no banco de dados, também, nós vamos fazer aqui, nos últimos 15 minutos, e vimos aqui, que nós utilizamos, 38% do CPU, tá, então, vamos lá agora, no Google, nos últimos 15 minutos, nós utilizamos ali, 36%, do CPU, tá, quase 40%, também, tá, então, por enquanto, o Google ainda ficou melhor, vamos agora, no banco de dados, do Google, nos últimos 15 minutos, nós temos aí, nós temos aí, 34% do uso de CPU, então, aqui o Google também, se sai um pouco melhor, vamos lá, na Matrix, no aplicativo, da Matrix, no app Matrix, nos últimos, nos últimos 15 minutos, nós utilizamos aí, cerca de, 52% do CPU, tá, então, vejam, que eu consumi mais recursos, do CPU, já lá no banco de dados, da Matrix, eu consegui alcançar, a marca de, 33% de utilização, de CPU, tá, com os mesmos testes, por que que deram valores diferentes, bom, o valor que dá aqui, ele não vai ser muito diferente, tá, foge a regra aqui, da aplicação da Matrix, é porque eu estava estressando a máquina, antes de começar o teste, acredito eu, que todas elas ficaram por volta de 33%, tá, 33, entre 33 e 40%, tá, essa variação, da aplicação aqui, da Matrix, se deu, porque antes de eu começar a gravar o vídeo, eu tinha rodado um teste aqui, ele acabou consumindo também, tá, então, por isso que existe esse monitoramento, se eu pegar aqui, no último dia, vocês vão verificar que existiu um monitoramento, aqui, durante mais de um dia, onde ele se manteve no mesmo padrão, tá, então, é claro, que aqui está o, o zoom está ampliado, mas vocês vão ver aqui, que ele se manteve no mesmo padrão, o app 52%, enquanto o banco de dados, ele se manteve ali, na faixa dos 33%, só para que fique bem nitido aí para vocês, esse teste que foi executado aqui, de uso desse CPU, ok pessoal, então, uso de CPU, nós contemplamos aqui, esse teste aqui, esse teste aqui, ele não vai ser um teste que vai dizer qual performou, porque esse teste é apenas para demonstrar que a gente está estressando o CPU, não quer dizer que um provedor específico vai ter o melhor desempenho, isso vai depender da aplicação, isso vai depender da infraestrutura, e vai depender também do momento que foi realizado aquele teste de estresse, tá pessoal, um teste que nós vamos executar também, vai ser o teste de carga no servidor web, ou seja, nós vamos testar o Apache, e o teste mais simples de se fazer, é testar diretamente as conexões no Apache, então existe um software chamado AB, que é da própria Apache, da própria comunidade Apache, a mantenedora do projeto AB, que seria o Apache Benchmark, e esse pacote, esse software é só instalar no servidor, ou até mesmo na máquina que vai executar os testes, com o pacote Apache 2 úteis, então aqui na minha máquina eu já tenho ele instalado, e eu vou fazer esse teste, então para fazer o teste eu só digito AB, só preciso digitar AB, e aqui ele vai obviamente mostrar aqui, como utilizar o software AB, então o software ele precisa de opções, mais o endereçamento do host, que vai ser testado, a porta e o caminho, então nesse caso aqui, eu vou simplesmente digitar AB, mais as opções, não vou utilizar opção nenhuma no momento, então vou digitar HTTP, HTTP, dois pontos, barra, barra, APP, AWS, traço, matrix, .projeto root.com.br, que seria o endereço do meu DNS, que faz o apontamento, mas eu preciso passar um caminho, esse caminho aqui eu vou testar o barra dele, poderia ser um outro link, mas nesse momento eu vou testar apenas o barra, então vou apertar Enter, e ele vai executar esse teste, então vou explicar para vocês, apenas alguns itens desses testes aqui, então apenas para que vocês entendam, o que está sendo executado, então aqui ele está identificando que foi utilizado um servidor web Apache, e a versão 2.4.37, aqui está o server hostname, ou seja, o nome DNS do meu servidor, então aqui eu tenho o nome que identifica o meu host, o meu servidor, e aqui o meu domínio, então o projeto root.com.br é o domínio, e o nome desse servidor aqui é app.aws-matrix, esse aqui lá no DNS está apontando para o endereçamento IP, o qual agora não faz sentido explicar para vocês, a porta que eu estou utilizando é a porta 80, o caminho é o barra, ou seja, o document root lá, ele está indo para a barra, ou seja, para a página principal, eu poderia testar outras páginas, aqui o tamanho desse meu documento, ou seja, o tamanho em bytes, então é 4.006 bytes, nível de concorrência, apenas uma concorrência, ou seja, só uma requisação, quantos segundos por teste, então ele levou 0.082 segundos, então alguns milésimos de segundos para executar este teste, foi enviada uma request, não teve nenhuma com falha, respostas da família, 200 dos códigos de HTTP 1, ou seja, eu obtive uma resposta da família 200 de código HTTP, o total transferido foi 4.398 bytes, e HTML foi transferido 4.006 bytes, requests por segundo, 12.13 requests por segundo, então isso aqui é a média que ele vai fazer, time por request 82.472 milissegundos, está aqui, então não chegou a um segundo a requisição, aqui 82.472, porque foi também apenas uma requisição, e foi transferido 52.08 kbytes por segundo, esse aqui é o teste que foi feito, aqui nessa tabelinha embaixo de conexões, tempos de conexões, o que importa aqui seria o mínimo, o médio e o máximo, então de conexão, processamento, de espera e no total, pessoal, então eu tive aqui uma mínima de conexão de 40, a média 40 e o máximo foi 40, aqui de processamento 43, 43, 43, depois de espera 41, 41, 41, 41, total 82, 82, 82, 82, ou seja, os valores aqui estão idênticos, porque nós estamos enviando apenas uma requisição, no momento que eu mando mais requisições, esses valores vão variar, e vai ser aqui que nós vamos obter informações, se o nosso Apache está tendo uma performance melhor, então eu vou me basear muito mais na questão de quantidade de ocorrências concorrentes, ou seja, aqui eu estou tendo uma ocorrência, uma request apenas, com apenas uma pessoa enviando, ou eu posso ter mais de uma pessoa, imaginem que eu tenho um site, e tenho o João e a Maria tentando abrir esse site, então são duas concorrências, então são duas requisições que estão partindo de dois locais distintos, eu poderia ter, por exemplo, duas requisições partindo de quatro locais, quatro requisições partindo de quatro locais, e assim por diante, tá pessoal, então aqui que nós vamos forçar o Apache, para ele identificar possíveis lentidões, então para que isso seja verdade, eu preciso informar para ele, com o parâmetro menos C, quatro, por exemplo, se eu apertar enter apenas, ele vai dar um erro, ele não vai executar, vai mostrar aqui como utilizar novamente, então eu tenho que informar para ele, que eu vou ter quatro conexões concorrentes, mas eu preciso informar para ele, quantas conexões vão vir, então agora eu vou executar, menos C, quatro, menos N, quatro, e agora ele vai fazer o teste, notem que agora eu consigo identificar, aqui nesse teste, que eu tenho nível de concorrência quatro, foram entregues quatro, respostas quatro, e aqui os bytes, notem que agora, claro, ele está fazendo um somatório, tá pessoal, então, requestos por segundos aqui, 37.61, então no somatório, levou 106.348 milissegundos, para fazer essa entrega, e um total aqui de 26.587 milissegundos, por cada request, então notem que agora, eu consigo obter valores aqui diferentes, obviamente, porque isso aqui, é cálculo matemático, quando nós queremos então, aumentar o número de testes, eu vou começar com um número maior aqui, então vou botar, uma concorrência de 100, e, mil, opa, mil, conexões, agora eu vou seguir estressar um pouco mais, esse meu Apache, então ao fazer esse teste, notem que agora, ele vai mandar 100 requests, 200 requests, 300 requests, ou seja, ele está enviando de 100 em 100, tá pessoal, então, agora vamos aguardar, para ele chegar nas mil requests, então notem que agora, eu consigo obter uns valores aqui, bem interessantes, ó, eu, tenho 100 pessoas concorrendo, no meu servidor, ou seja, eu tenho 100 clientes, utilizando, o meu servidor Apache, então eu tenho, tempo, de 20.122, segundos, para as requests, tá, então, ele mandou mil requests, levou 20 segundos aproximadamente, tá, então, foram mil recebidas, com código 200, tá, da família 200, ele não identificou qual foi o código, mas não falhou nenhuma request, ó, então está aqui, é o somatório de total transferido, HTML, as mesmas coisas, são as mesmas informações, porém, claro que os tempos são maiores, obviamente, que eu estou mandando mil requests, através de 100 pessoas, né, então, 100 pessoas estão concorrendo, a essas, ah, requestos no servidor, tá, então, o servidor está com mil requests, vindo de 100, ah, pessoas distintas, tá, então aqui eu tenho os times, e eu consigo agora avaliar, se o meu servidor, ele está tendo, uma, um alto desempenho, ou não, então eu tenho que padronizar, os testes lá, no, nas plataformas, então, então, por isso, que nós vamos testar aqui, com mil requests, então, para que eu possa mostrar para vocês, eu vou apontar a saída, dessas requisições, para um arquivo, aí nós vamos fazer uma comparação, então, vou apontar aqui, para barra, barra, tmp, tmp, barra, test.txt, vamos botar test.txt, apache.txt, vá que tenha algum arquivo aqui no meu computador, então, a saída agora, do meu teste, ab, ela vai apontar para um arquivo, eu consigo identificar depois e fazer ali uma avaliação de qual tem mais performance, então, vou apertar enter, estou mandando as informações e estou testando o app AWS Matrix lá para esse arquivo aqui, então, ele vai enviar as requisições e vai salvar este arquivo aqui, contendo o histórico de teste, vamos aguardar o final e vamos analisar este arquivo, perfeito, então, vamos agora analisar este arquivo, eu vou abrir este arquivo, não tem problema para mostrar para vocês, então, eu vou editar ele com o nano, para ficar bem visível para vocês, e agora eu tenho a saída, então, do meu teste aqui, então, eu consigo agora identificar o meu teste, então, ele levou alguns segundos, estão todas as informações aqui, então, agora eu consigo identificar este teste, eu tenho aqui o mínimo, o máximo e o médio, eu tenho aqui as informações de quanto tempo por request, eu tenho aqui quantas concorrências, então, foram 100 concorrentes, requisições concorrentes foram 100, foi um total de mil requisições, ele completou as mil requisições, e eu tenho aqui o time de 35.905 segundos, então, esse aqui foi o tempo que ele levou para fazer, esse teste, agora, o que eu posso fazer, bom, já que eu testei lá, da AWS, eu vou testar também, o da Azure, ou Azure, então, eu vou testar, e vou jogar lá também, a saída, para este arquivo, vamos, agora, fazer o mesmo procedimento, agora apontando, para a plataforma, da Microsoft, Microsoft, então, esse teste vai, gerar esse arquivo TXT, contendo, todos, as, as nuvens, então, por isso que eu estou criando em arquivo, para que eu possa depois, talvez, para exportar para uma planilha, fazer um gráfico, enfim, mostrar para, para a gerência, para quem for, esta, esse teste que nós estamos fazendo, tá, também vou testar lá no Google, então, vou apontar também, para o mesmo caminho, Google, vamos, testar lá no Google, está enviando, as requests, vai salvar no mesmo arquivo, nota que no Google, está demorando um pouco mais, ó, no Google, nós tivemos um problema, tá, ou seja, já sabemos que o Google, ele não consegue, lidar com, mil, requisições, tá, então, vamos continuar o teste, depois eu vou analisar o arquivo, então, agora, por fim, eu vou testar na estrutura da Matrix, vamos, agora, fazer novos requests, lá para a estrutura da Matrix, e vamos verificar, se ele aguenta, as mil requisições, o Google, nós já sabemos que não aguentou, ó, então, novamente, nós temos outro problema, agora, aqui, na infraestrutura da Matrix, não aguentou, também, mil requisições, com uma concorrência, aí, de 100, tá, bom, nós podemos editar, aqui, o arquivo, apenas para conferir, os testes, mas, nós já sabemos, que esse teste, aqui, extrapolou bastante, o Apache, tá, então, o que nós vamos fazer, vamos dar uma olhadinha, aqui, o que aconteceu, e eu consigo ver aqui, que ele, totalizou, aqui, 999 requisições, por uma requisição, ele não conseguiu entregar, lá no Google, e vamos ver, lá na, na Matrix, por duas requisições, tá, o que acontece, nesse caso, é determinante, que a AWS é melhor, não, só significa, que a AWS, conseguiu entregar, as mil requisições, talvez, não com qualidade, né gente, então, vamos ver, se aconteceu algum erro aqui, ó, não aconteceu erro nenhum, tá, não houve nenhuma perda, porém, porém, não é um teste, viável, tá, então, o que eu vou fazer, eu vou repetir, agora, aqui, esse teste, tá, então, eu vou remover, esse arquivo, esse teste aqui, não vai ser eficaz, porque, nós temos que ter, todos, no mesmo padrão, tá, então, o que eu vou fazer agora, eu vou testar, lá na AWS, só que, ao invés de ter, 100 concorrências, eu vou ter apenas 10, tá, então, com 10, acredito que eu consiga testar em todas, então, vamos lá, novamente, então, vai mandar, com uma concorrência de 10, mil requisições, isso aqui é um teste, bem tranquilo de se fazer, ok, enviou as mil requests, testes, vamos agora, testar novamente, para a Microsoft, foi enviada para a Microsoft, as mil requisições, vamos testar agora, para o Google, ó, agora o Google passou no teste, e agora, vamos mandar para a Matrix também, então, app Matrix, vamos testar também, as mil requisições, perfeito, então, na Matrix também mandou, as mil requisições, agora, se eu editar o arquivo, eu consigo ter, essas informações aqui, todas estão aqui, tá, então, o que eu posso fazer agora, fazer agora, uma exploração aqui, e ver qual, é que está performando mais, tá gente, então, a ideia aqui é mostrar para vocês, como foi executado o teste, tá, agora eu posso fazer uma análise, e ver qual, que performou melhor, dentro da infraestrutura, que foi instalado, tá, então, a ideia deste, desse teste aqui, é demonstrar para vocês, qual foi o teste, que foi executado, então, o simples AB, eu poderia fazer outros testes, tá, mas, eu optei então, utilizar o próprio Apache, para fazer o teste, no próprio Apache, eu executei o teste AB, e aí, eu consigo agora, mensurar, qual que teve melhor performance, eu poderia exportar isso aqui, para uma base de dados, eu poderia exportar isso aqui, para uma planilha, ou até mesmo, para uma ferramenta de monitoramento, tá, mas o ideal aqui, é que eu consiga ter, é, por, apenas por texto, essas informações, e aí, eu posso trabalhar ela, da melhor maneira, é claro, que como eu tenho também, a ferramenta instalada, num servidor Zabbix, para fazer o monitoramento, eu consigo pegar, essas informações por lá, tá, então, eu vou mostrar agora, para vocês, como que no Zabbix, é apresentado, então, agora aqui no meu Zabbix, eu tenho aqui, uma dashboard criada, para verificar, essas informações, então, nas últimas, 12 horas, eu consigo acompanhar, aqui, as requests, é claro, que essas requests, elas estão sendo executadas, mediante script, e, então, é claro, que esses gráficos aqui, eles vão ponderar, a respeito, das, requisições, que foram executadas, em um servidor em produção, é natural, que se tenha muito mais requests, então, eu estou obrigando, aqui o servidor, de tempos em tempos, a ter uma estrutura de requests, apenas, para que a gente possa, verificar, quanto está recebendo, cada VPS, de requisição, tá, para apenas, para aferir os testes, então, eu posso aqui, verificar, que eu tenho lá na AWS, nos últimos 15 minutos, eu tenho, 5.3, requests, de máxima, tá, requests por segundo, lá na Microsoft 1.7, na Google 1.07, e lá, na Matrix, 0.404, tá, pessoal, então, isso aqui, não quer dizer, que recebe menos, ou mais, apenas, é porque, os scripts, estão sendo executados, nesse momento, se eu vier, agora, aqui, botar, nos últimos 5 minutos, e repetir, os testes, aí, nós conseguimos, agora, saber, quantas, requisições, realmente, estão sendo executadas, nos últimos 5 minutos, tá, então, notem que, agora, sim, nos últimos 5 minutos, nós temos valores, como, 5.3, lá na AWS, 1.05, na Microsoft, 7, lá na Google, e 3.36, lá na Matrix, agora, eu vou tornar, aqui, a executar, o script, para que ele, faça o teste, novamente, então, vamos lá, então, eu vou testar, aqui, na AWS, também, vou fazer, o mesmo teste, vou executar, em seguida, colocando, um, e, e, comercial, vou apontar, para, a Microsoft, em sequência, vou testar, no Google, e, por último, então, na Matrix, então, eu só estou, executando, dessa maneira, que é, para ele, encadear, um comando, atrás do outro, tá, senão, eu tendo que digitar, um por vez, tá, então, eu vou apertar, enter, agora, aqui, ele vai fazer, esse teste, tá, pessoal, então, lembrando, são, mil, requisições, com uma concorrência, de 10, e agora, nós vamos acompanhar, lá, no nosso, Zabbix, as requisições, acontecendo, tá, eu consigo, agora, acompanhar, aqui, é claro, que ele vai trazer, dos últimos, cinco minutos, leva, um certo, tempo, para que o Zabbix, consiga, monitorar, essas requisições, tá, mas, agora, ele já está começando, a exibir aqui, ó, então, 19h32, que é o horário, agora, tá, lá no servidor, do Zabbix, ele já vai conseguir, trazer, essas informações, aqui, de, quantas requisições, tá, trazendo, agora, no máximo, aqui, deu, 17.86, na, na AWS, vamos ver, agora, na Microsoft, que seria o segundo teste, seria aqui, nesse servidor, vamos ver, quanto tempo, ele vai, quantas requisições, ele vai fazer, então, ele está fazendo aqui, deu, 17.61, então, lá na Microsoft, deu um pouco menos, vamos ver se ele já, acabou os testes aqui, ó, não, não acabou ainda, vamos acompanhar, aqui, quantos testes, quantos requestos, ele vai, trafegar, últimos, cinco minutos, ele está fazendo, lá no Google, tá, 11.88, então, até o momento, o Google tem, menos requests, e agora, lá, na matrix, ele está fazendo, 16.87, vamos ver se ele, atualiza agora aqui, se mantém esses valores, aí, 87, vamos ver se ele já terminou, já terminou, eu poderia ajustar o Apache, para responder, mais rapidamente, fazer ajuste, mas, como eu falei, estou fazendo testes, em VPS, por mais padrão, que elas sejam, eu estou tomando como base, o software, sem nenhuma modificação, ou o mínimo necessário, para funcionar, tá, então, todas elas, estão com as mesmas, configurações, sem otimização, sem usar a estrutura externa, da VPS, tá, então, é um sistema operacional, o software, de, servidor web, que seria o Apache, e as configurações, mínimas possíveis, para eles, funcionarem, tá, então, sem nenhuma, sem nenhum sistema, de otimização, de Apache aqui, tá, apenas, para que a gente possa comprovar, a eficácia desse teste, se não, se eu ficar otimizando, aí, então, pode ser, que por alguma particularidade, da otimização, tenha um melhor ou pior desempenho, em algum cenário, tá, então, aqui, o objetivo desse teste, é ele ser, extremamente, idêntico, para todas, tá, então, dessa maneira, além de eu ter, um monitoramento, pelos Abix, eu também vou ter, lá, aquele arquivo, lá na pasta TMP, no caso, aqui, dessa minha máquina, chamado, teste Apache, é a que eu posso comprovar, aí, os testes, que foram executados, tá, pessoal, então, o objetivo aqui, não é ficar lendo, para vocês, o arquivo, mas, demonstrar, como foi feito, este teste, tá, então, quem tiver interesse, aí, pode se aprofundar mais, no assunto, relacionado, a teste, AB, em site, lembrando, que o AB, ele é um software, interessante, e com múltiplas, funcionalidades, tá, eu usei ele, apenas, para fazer o benchmark, do Apache, assim como nós, fizemos testes, no Apache, nós vamos fazer, agora, testes, no banco de dados, e esse teste, vai ter, como padrão, algumas ferramentas, e algumas soluções, de teste, de desempenho, tá pessoal, então, o teste, que eu vou utilizar, vai ser bem simples, não vou usar, nenhuma ferramenta, muito, diferente, do que é utilizado, por padrão, em servidores, tá, então, primeiramente, eu vou logar, no servidor, então, BDAWS, aqui eu tenho, o servidor de banco de dados, da AWS, então, vou limpar, minha tela aqui, vou logar, no servidor, de banco de dados, deixa eu maximizar, minha tela aqui, deixar todos eles abertos, deixa eu só, organizar aqui, então, BDAWS, da Microsoft, limpando a tela, o próximo BDAWS, BDAWS, limpando a tela, e por último, o banco de dados, lá, na matrix, BDAWS, primeira coisa, que eu vou fazer, gente, para testar, é criar um banco de dados, então, vou entrar aqui, no MySQL, MySQL, menos, o root, menos, P, vamos começar aqui, pela matrix, tá, aqui eu vou criar, um banco de dados, então, CREATE, vamos criar, um database, database, e vamos botar um nome, para este database, eu vou colocar aqui, um nome, bem sugestivo, testDB, esse vai ser o nome, do meu banco de dados, então, CREATE, DATABASE, TESTDB, ok, foi criado, o meu banco de dados, apenas isso, no momento, então, vou sair, e vou criar isso, em todas as estruturas, então, vou criar agora, na AWS, na Google, e na Microsoft, então, vamos sair, por enquanto, e eu vou limpar a tela aqui, então, na matrix, já foi criado, então, vamos agora, aqui, criar, uma SQL, menos, ROOT, menos, P, a minha senha, também, vou usar, CREATE, DATABASE, TESTDB, todos eles, eu vou criar, com o mesmo nome, para que, fique, simples, para demonstrar, para vocês, vou limpar a minha tela, vou minimizar, novamente, uma SQL, menos, ROOT, menos, P, com a senha, de ROOT, CREATE, DATABASE, TESTDB, foi criada, DATABASE, KIT, e vamos limpar a tela, agora, no último servidor, TESTDB, 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 vai ser, vai ser, um teste, de performance, neste banco de dados, então, nós vamos utilizar, o próprio, SISBENCH, que nós já, utilizamos anteriormente, então, vamos lá, então, vamos começar, pela AWS, tá, nós temos aqui, um usuário, deixa eu botar aqui, para vocês, mais, QL, menos, U, SIS, admin, menos, P, vou botar a senha, deste usuário, e eu tenho acesso, ao meu banco de dados, então, se eu der um, show, show, databases, eu consigo verificar, qual, os bancos de dados, que eu tenho, dentro deste, mais, quer, tá, desse, MySQL, perfeito, agora, eu vou sair, eu já tenho acesso, né, eu já tenho, esse acesso, do SIS admin, bom, o importante aqui, não é saber, porque, que existe um, usuário SIS admin, ele foi criado, e foi dado, permissão, para ele acessar, todos os bancos de dados, apenas, para não precisar, utilizar o root, tá, então, vamos lá, eu vou utilizar, aqui um software, para preparar, a estrutura, para fazer teste, então, eu vou utilizar, o próprio, SISBENCH, para utilizar, essa estrutura, vou dizer, para ele, utilizar um módulo, para fazer leitura, escrita, e, tamanhos de tabelas, aqui, tá, então, ele vai criar, aqui, utilizando, o driver, MySQL, né, ou, MySQL, vai utilizar, o banco de dados, test, DB, que foi o que nós, acabamos de criar, com o usuário, SIS admin, nossa, tá minha senha aqui, beleza, eu vou passar, esse parâmetro, aqui, para ele, eu não precisaria, inclusive, até, eu não recomendo, que coloquem, esse parâmetro, aqui, mas, por que, que eu estou fazendo, isso aqui, porque, eu criei um script, para que isso, faça, automaticamente, de tempos em tempos, então, eu já estou, passando um parâmetro, aqui, para ele, com o MySQL, password, né, a senha, do meu banco de dados, do meu usuário, SIS admin, eu já estou, colocando aqui, por isso, que eu já botei, aqui, minha senha segura, não é esse tipo, de senha, que eu utilizo, eu utilizo senhas, muito mais seguras, do que a minha, que a palavra, minha senha segura, apenas, para ficar registrado, para vocês, que aqui, eu vou informar, a senha, do usuário, SIS admin, que está, sendo usado aqui, então, eu vou dizer, aqui, para ele, preparar, então, ele vai, preparar, este banco, de dados, aqui, para receber, uma estrutura, de benchmark, tá, ao apertar, enter, ele vai, fazer exatamente, isso aí, então, ele vai criar, tabelas, chamada, SBTest1, ele vai criar, registros, dentro dessa tabela, registros, aleatórios, tá, só que o próprio, software, SIS, Bench, executa isso aí, ele que vai gerar, é uma tabela de teste, tá, então, está criando os índices, ok, perfeito, bom, agora que eu consegui criar, essa estrutura, para fazer teste, eu vou usar um comando, para sim, fazer teste, no meu banco de dados, então, ok, agora que eu tenho, já, uma estrutura, eu vou utilizar um comando, do SIS Bench, para fazer, então, este meu teste, na minha estrutura criada, tá, então, notem que agora, ao invés de ter a opção de preparar, ó, está aqui, ele vai ter um run, né, ou seja, ele vai rodar, tá, então, vamos lá, vamos apertar enter, ele vai fazer, então, um teste, um gerador de números randômicos, para fazer, então, testes de performance, ok, ele já executou esse teste, então, nós temos aqui, quantas queries, foram realizadas, tá, de leitura, escrita, e outras no total, o número mais importante, para nós, neste momento, é transacionais, ó, então, nós temos aqui, como padrão, transacionais, são essas aqui, as queries, que nós vamos, visualizar, para ter performance, no nosso teste, tá, então, com esse teste aqui, eu consegui, 1664, transações, 166,35, por segundo, tá, no total, 33.280 queries, tá, aqui, ele dá mais algumas informações interessantes, eu tenho até a latência, enfim, tá, que eu tenho até, as informações, muito mais, abrangentes, para o momento, tá, após esse teste, eu vou pegar, e vou executar, deixa eu limpar minha tela, aqui, para mostrar para vocês, e eu vou criar, agora aqui, digamos, uma rotina, para que ele vá, testar por 60 segundos, até aqui, eu vou passar, igual para todos os testes, então, eu vou usar o software, o system batch, com o módulo para a escrita e leitura, com tabelas iguais, de igual tamanho, com o driver de MySQL, né, o MySQL, o banco de dados, o meu usuário, a minha senha, agora aqui que vem o teste, por time, ó, menos menos time, igual a 60, ou seja, por 60 segundos, eu vou executar esse teste, e eu vou utilizar o max requests, igual a zero aqui, tá, vou setar esse parâmetro, e o número de threads, igual a 8, só para dar uma estressada, no meu banco de dados, MySQL, tá, então, para que eu possa, estressar um pouco, o meu servidor de banco de dados, com essa informação, agora ele vai fazer o mesmo teste, porém, ele vai, por 60 segundos, e não, pelo número, pelo tempo, mínimo, né, que ele utiliza, e ele vai usar, então, o número de requests, igual a zero, com 8 threads, ele vai fazer, agora aqui, o teste, gerando números aleatórios, para este banco de dados, e vai nos informar aqui, os times, né, ou seja, os tempos que ele levou, para executar, esse teste de estresse, perfeito, agora eu consigo saber aqui, que ele fez, a quantidade de queries, que foram utilizadas, transacionais, ó, como eu comentei com vocês, é 31, 132, e agora, eu consigo saber aqui, com essa informação, quantas queries, foram executadas, neste servidor, então, com isso, eu consigo agora, obter, algumas informações interessantes, então, quando eu faço um teste aqui, e vejo, esse valor transacional, que é, no momento, que mais nos importa, agora, eu vou comparar, de todos os servidores, este teste aqui, transacional, tá, então, eu preciso executar, esse teste, em todos os servidores, para que ele, consiga agora, me repassar, essas informações aqui, pessoal, então agora, eu vou testar, no outro servidor, esse aqui é o da AWS, então, eu vou deixar aqui, o selecionado, já, transacionais, 31,132, vou testar agora, lá na Microsoft, eu preciso executar, os mesmos passos, tá, então, eu preciso preparar, os meus bancos de dados, tá, então, eu vou preparar, eu já vou colar aqui, o comando, agora, eu não preciso explicar para vocês, porque vocês já entenderam, o procedimento, então, eu vou preparar, perfeito, agora eu vou rodar, então, o primeiro teste, apenas para ele, aferir, esta, esse teste, com o banco de dados, e as tabelas criadas, então, ele vai rodar, esse primeiro teste, não vou usar, como parâmetro de comparação, apenas estou, testando, como eu fiz, no outro, agora sim, então, eu vou executar, o meu teste, então, de fato, agora eu vou utilizar, o número de threads, por 60 segundos, ok, agora sim, eu vou usar, esse parâmetro, para comparar, com o banco de dados, lá da AWS, lembrando, que eu preciso obter, as informações, de queries, transacionais, que é o que, o parâmetro, que nós escolhemos, para fazer a comparação, perfeito, agora nós vamos ver, aqui, a transacionais, então, ele conseguiu, 11.780, transacionais, vamos ver, quanto eles conseguiram, lá na AWS, lá, foi 31 mil, olha só a diferença, então, aqui a gente já consegue, ter uma base, que a AWS, foi melhor, que a Microsoft, no momento, tá, então, vou minimizar aqui, 31 mil, contra 11 mil, perfeito, vamos fazer agora, o teste, lá, no Google, então, novamente, eu preciso, preparar, a minha estrutura, então, eu não preciso explicar, para vocês, eu vou preparar, a minha estrutura, vou executar, o primeiro teste, apenas por garantia, e agora sim, eu vou rodar, o meu teste, para comparar, então, por 60 segundos, ele vai fazer, o mesmo teste, então, agora, nós vamos verificar, aqui, transacionais, 27.213, ainda, está, abaixo, do que foi, lá na AWS, por enquanto, a AWS, com 31 mil, foi que se, saiu melhor, no teste, agora, o nosso último servidor, é lá na matrix, vamos fazer agora, o teste, lá na matrix, então, também vou preparar, o meu banco de dados, vamos executar, o primeiro teste, e vamos agora, executar o teste, com 8 threads, para fazer a comparação, nós temos agora, transacionais, 33.787, então, nesse caso aqui, nós temos aqui, a matrix, como a que tem mais performance, performou melhor, em testes, de MySQL, tá, então, vou colocar lado a lado, todos eles, para vocês, acompanharem aí, 31 mil da AWS, nós temos aqui, lá, na Microsoft, nós temos, 11 mil, lá na Microsoft, nós temos aqui, lá no Google, nós temos, 27 mil, e nós temos, na matrix, 33 mil, tá, como que eu posso, verificar, essas informações aqui, então, eu posso verificar, da mesma maneira, que eu fiz o teste antes, eu poderia salvar, em um arquivo, e eu poderia ter, então, um histórico, ou até mesmo, fazer um relatório, enfim, tá, eu posso, avaliar também, lá, pelos ABICS, então, eu vou mostrar aqui, nos ABICS, para vocês, visualizar aqui, uma dashboard, criada, para, este fim, ou nos últimos, 30 minutos, vou botar aqui, um pouco menos, nos últimos 15 minutos, aqui, eu consigo obter, as informações, então, notem que aqui, eu consigo obter, mais informações, de quantas, foram utilizadas, para delete, quantas, foram utilizadas, para insert, enfim, tá, mas notem, que eu consigo verificar, que através, desses números aqui, por padrão, tá, ele vai colocar, alguma coisa, K, quando ele alcançou, acima de mil, tá, então, lá na AWS, 6.94K, no total, então, somando, todas as queries, utilizando, comando delete, insert, select, update, tá, então, totalizando aí, 6.94K, máximo, aqui na Microsoft, 2.98K, na Google, lá no Google Cloud, 6.26K, e lá na Matrix, 11.16K, então, notem que existe, realmente, uma grande diferença, entre, o primeiro lugar, e o último lugar, tá, então, o último lugar, ficou com, 2.98K, que é lá, na Microsoft, tá, isso, considerando, os últimos 15 minutos, se eu aumentar aqui, o meu espectro, vamos passar, para um dia aqui, tá, em um dia, qual, que fez mais, queries, até o momento, continua sendo, lá na Matrix, então, a Matrix, conseguiu entregar, muito mais queries, por segundo, do que qualquer outra, cloud, cloud, pessoal, então, olha só, máxima 6.94, 2.98, 3.27, e 11.16, tá, então, esta comparação, fica nítida, através de um gráfico, aqui, no próprio, Zabbix, tá, pessoal, então, na verdade, esse teste aqui, é bem interessante, porque há uma grande diferença, entre o primeiro, e o último lugar, nós poderíamos executar, testes de backup, de dump, de backup, de restore, mas, a eficiência, será a mesma, eu escolhi, essas ferramentas, para mostrar para vocês, justamente, porque, elas conseguem, trazer uma informação, mais tranquila, tá, do que eu ficar fazendo, teste de backup, e restore, de banco de dados, porque isso aí, pode variar, impactando aí, até mesmo, no desempenho do disco, porque o backup, vai estar num disco, isso aí, pode influenciar, na diferença do teste, tá, então, por isso que eu fiz, justamente, um sysbench, dentro do, do sistema, para trazer para vocês, as informações mais puras, do, do, do teste, então, não adianta eu fazer um backup, restore, porque aí eu preciso de recursos, como CPU, memória, disco, e talvez, como são máquinas, de provedores diferentes, que utilizam tecnologias diferentes, até mesmo para entregar, a instância semelhante, então, esse teste, seria um pouco diferente, então, fazendo um sysbank, dentro do próprio sistema, eu consigo executar, insert, delete, update, no banco de dados, e isso aí, vai fazer, então, que traga mais, garantias, de que o teste, foi executado, com o máximo, de performance possível, tá, e não dependendo, de um disco, por exemplo, se de repente, lá na Microsoft, que teve uma taxa, de leitura, escrita de disco, muito menor, já o restore, banco de dados, vai ser, também, menor, do que, os outros concorrentes, tá pessoal, então, por isso que eu fiz, diretamente, através do sysbank, então, para finalizar o vídeo, pessoal, como eu demonstrei para vocês, todos os testes executados, tá, essa aqui, é a versão do vídeo, completa, sem o resumo, tá, para que vocês consigam, validar, os testes, que foram executados, e, através, dos scripts, que eu vou deixar, para vocês, na descrição, do vídeo, vocês vão encontrar, os links, para baixar, todo esse conteúdo aqui, e as evidências, coletadas, desses testes, tá, por fim, eu gostaria, até de ressaltar, que o objetivo, desse vídeo, foi mais, um propósito, de testar, e aferir, a ferramenta, Nextcloud, nessas, infraestruturas, não quer dizer, que todas as ferramentas, terão, as mesmas, os mesmos, desempenhos, apresentados, nesse vídeo, quer dizer, apenas, que nós, testamos, as ferramentas, o Nextcloud, e também, esses testes, de benchmark, para facilitar, a escolha, de uma, provedora, de cloud, tá, então, o objetivo, desse vídeo, é justamente, trazer para vocês, uma informação, relacionado, a teste, desempenho, da ferramenta, Nextcloud, entre outras, semelhantes, nessas, infraestruturas, eu ressalto, a parceria, que a Matrix, fez com o canal, Projeto Root, onde nos, proporcionou, fazer, este teste, desempenho, tanto na sua, infraestrutura, como nas, infraestruturas, concorrentes, e, poder, apresentar, para vocês, aqui, na íntegra, esses testes, então, deixe nos comentários, o que vocês, acharam do vídeo, o que vocês, esperavam dos testes, se vocês, tem alguma sugestão, de teste, pode deixar, nos comentários, também, então, lembrando, que a Matrix, fica à disposição, de vocês, caso vocês, tenham, dúvidas, relacionadas, a infraestrutura, da Matrix, vocês, podem entrar, em contato, com o pessoal, da Matrix, fazer, de repente, uma visitação, no Data Center, ou até mesmo, a contratação, de algum serviço, tá pessoal, lembrando, como eu comentei, na abertura do vídeo, a Matrix, é uma empresa, especializada, em Cloud Computing, e também, em servidores, em Colocation, então, se você tem, uma pequena, ou uma média empresa, ou até mesmo, uma grande empresa, você pode contar, com o auxílio, da Matrix, para solucionar, a sua demanda tecnológica, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, vejo vocês, numa próxima oportunidade, e valeu! Tchau! 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 Tchau!